Primeiro, bem-vindos todos. A gente vai começar o debate sobre a situação da Venezuela. Queria começar chamando para a mesa os debatedores, o Eduardo Serra, o André Freire e o Alejandro, por favor. Só para colocar aqui o currículo de cada um, o André Freire é historiador, colunista da esquerda online e militante da resistência pessoal. Eduardo Serra, professor do Programa de Engenharia Ambiental da UFRJ, pró-reitor de graduação da UFRJ e do Comitê Central do PCB. E o Alejandro é economista, editor da revista Correio Internacional e dirigente da Liga Internacional dos Trabalhadores. Certo? Primeiro é André, não é? A gente... Então eu vou... Então a gente vai iniciar. Então como é que vai ser a dinâmica, né? Primeiro, a gente vai iniciar com uma abertura de 20 minutos para cada um dos componentes da mesa. A ordem que a gente conversou seria primeiro o André Freire, depois o Eduardo Serra e, por último, o Alejandro. E quando a gente fizer o encerramento, vai ser o contrário. Certo? Então aí depois das aberturas de 20 minutos, a gente vai abrir para intervenções do auditório e ao término a gente vai fazer um fechamento de 10 minutos que aí a ordem vai ser invertida. Então primeiro o Alejandro, depois o Eduardo, depois o André Freire. Tá ok? E aí quando a gente terminar as falas, a gente abre para a inscrição, tá? Só para o pessoal saber. A gente abre no final da última fala. Vou passar então a palavra aqui para o André. Boa noite a todas e todos. Um debate muito importante. Talvez um dos fatos mais importantes da luta de classe a nível internacional hoje. Eu não vou defender uma posição neutra. Eu tenho posição categórica nesse debate. Eu acho que nenhum sangue do povo venezuelano pode ser derramado para que os Estados Unidos controle o petróleo da Venezuela. Portanto, os Estados Unidos têm que tirar a mão da Venezuela e deixar o povo venezuelano conduzir seus destinos. É daí que eu me localizo na discussão. Se der tempo, eu queria falar de cinco temas. O primeiro é um pouco da história da Venezuela. Existem alguns fatos históricos que aconteceram nas últimas três décadas da Venezuela que ajudam a explicar a situação que nós estamos hoje. É evidente que o Trump não está fazendo o que está fazendo para derrubar o Maduro. É um objetivo muito mais de fundo e estratégico. Depois, discutir por que a Venezuela está no centro das atenções mundiais nesse momento. Terceiro, discutir o caráter do conflito hoje na Venezuela. Quarto, debater qual é o eixo que a esquerda socialista brasileira, latino-americana, deve ter, que, na minha opinião, é combater a ofensiva imperialista. E nós achamos equivocado a bandeira de fora Maduro nesse momento. E queremos discutir esse tema de forma fraterna. E, por último, se o tempo der, discutir o fracasso da, entre aspas, ajuda humanitária do último sábado, um fracasso completo da tentativa da tal ajuda humanitária, a visita incrível que nós soubemos há poucas horas. O Gaidó está chegando no Brasil agora, às 22 horas, para reunir amanhã com o presidente Bolsonaro e discutir um pouco as tarefas concretas da campanha. Vamos ver se eu consigo cumprir esse roteiro. Primeiro, no dia de hoje, 27 de fevereiro, se completam 30 anos de um episódio muito importante da história da Venezuela, conhecido amplamente como Caracasso, que foi uma rebelião popular, urbana, semi-espontânea, que foi, vocês vão lembrar muito disso aqui também no Brasil, e eclodiu depois de um pacote neoliberal do governo Carlos Andrés Pérez, 27 de fevereiro de 1989, e o estopim foi o aumento das passagens de ônibus, do transporte coletivo, muito parecido com o que nós vivemos há alguns anos atrás no Brasil. Esse conflito teve grandes proporções, saques, protestos de todo tipo, e o governo chamado social-democrata de Carlos Andrés Pérez faz uma repressão violenta aos protestos. Os dados oficiais falam em 3 mil mortos. Os movimentos na Venezuela falam em 7 mil mortos. Para se ter ideia, a força revolucionária do Caracasso, mesmo depois de toda a repressão, demoraram três semanas para os trabalhadores totalmente voltarem à produção. Foi nitidamente uma insurreição popular que aconteceu na Venezuela 30 anos depois. E ela inaugurou uma etapa na luta de classe onde a possibilidade de um avanço revolucionário e de um retrocesso contra revolucionário esteve colocado em vários momentos. E há alguns fatos importantes que a gente deve marcar para a gente estudar depois. Em 92, um setor da baixa oficialidade das Forças Armadas, onde estava Chaves, entre eles, nenhum general, mas a baixa oficialidade, tenta uma rebelião militar, cuja uma das bandeiras era a denúncia de ter usado o Exército para assassinar em massa no Caracasso. Portanto, era uma rebelião militar muito diferente do que a gente conhece no nosso país, desses desgraçados que hoje estão no poder. Mais de 100 militares hoje no governo. Inclusive, já que nós estamos aqui no Sindicato Petroleiro, um almirante da Marinha hoje preside o Conselho de Administração da Petrobras, por exemplo. Só para citar um exemplo. Certo? Mas era uma rebelião militar de esquerda, a favor do povo, contra a repressão. Essa é a característica. Essa rebelião é derrotada, Chaves é preso, dois anos, por causa dessa rebelião. Mas, mesmo uma derrota, Chaves vira uma figura popular de massa com esse processo. Em 1998, Chaves é eleito presidente da República. Dez anos depois do Caracasso, sete anos depois da revolta militar de 1992. Chaves governa em 1999. Não é um governo revolucionário, de forma nenhuma, mas que toma medidas, principalmente três leis, da terra, dos hidrocarbonetos, e da... Três leis que... dos bancos, da banca. Três leis que buscam apenas regular o lucro das grandes empresas e multinacionais. Foi isso que bastou para que a burguesia rompesse com o governo e preparasse o golpe. Três anos depois da sua eleição, Chaves sofre um golpe em 2002. Já articulado com os Estados Unidos. Já articulado com os Estados Unidos. Chaves sofre o golpe, é preso. Já estavam comemorando no Palácio Miraflores, o intento do golpe, quando as massas venezuelanas, mais uma vez, como no Caracasso, descem das favelas, das comunidades, e derrotam o golpe. Chaves preso. Já destituído. Derrotam o golpe. No dia 11 é o golpe. 11 de abril. Dia 13, à noite, é derrotado o golpe pela força das massas venezuelanas. A burguesia, não satisfeita, depois de ter derrotado o golpe, em 2002 e 2003, tentam um local de patronal, sobretudo da questão do petróleo. Há um desabastecimento total na Venezuela, muito parecido com o que tem hoje, por motivos diferentes, pretendo poder falar disso mais à frente. Certo? E, de novo, são as massas venezuelanas que vão às ruas, ocupam as fábricas, ocupam a PDVSA e derrotam o local de patronal. Então, o que acontece na Venezuela hoje é produto dessa situação política que se abriu no Caracazo e que continuou. Derrotou o golpe ao governo Chávez, derrotou o local e vem fazendo avanço. Portanto, companheiros e companheiras, o que Trump e Bolsonaro querem derrotar não é governo Maduro, querem derrotar o processo revolucionário venezuelano. É esse o objetivo do imperialismo dos Estados Unidos. Maduro é um detalhe para eles. Eles querem subordinar o petróleo, o gás, as riquezas naturais da Venezuela aos interesses dos Estados Unidos. E a gente sabe, entrando no segundo tema, a Venezuela é hoje a maior reserva de petróleo e graz do mundo, maior do que a Arábia Saudita. E já é a décima produtora de petróleo do mundo hoje. Esse é o interesse dos Estados Unidos. Como na guerra do Iraque, Bush dizia que a guerra era para destruir as armas, as armas de grande poder de destruição que o Saddam Hussein tinha. Olha, que nós não temos nenhuma simpatia pelo Saddam Hussein. Agora, cadê as armas de destruição e massa do Saddam Hussein? Nunca apareceram. A desculpa de agora é o problema social da Venezuela, que é real, e tem culpado, porque há um bloqueio econômico à Venezuela. Nesse momento, existem 30 bilhões de dólares da Venezuela bloqueados pelo governo dos Estados Unidos. Então, não venha com seis caminhõezinhos de ajuda humanitária, que é ridículo. Tem que liberar os 30 bilhões de dólares que são da Venezuela e estão bloqueados. Isso é ajuda humanitária. E não vim com uma farsa dessa na fronteira do Brasil e da Colômbia. Então, aqui está claro que o objetivo dos Estados Unidos não é democrático. não tem nada a ver com isso, tem a ver com controlar o petróleo. E tem mais a ver com outra coisa. Trump passa por uma situação muito difícil no interior dos Estados Unidos. Inclusive, a possibilidade de sofrer um impeachment. Dificuldades grandes. Todo presidente dos Estados Unidos quer uma guerra para chamar de sua. Infelizmente, a Venezuela é vítima de uma estratégia que tem a ver com a reeleição de Trump daqui a dois anos. Trump quer a guerra da Venezuela para chamar de sua, para tentar unificar e resolver o problema da popularidade que tem hoje dentro dos Estados Unidos. Segundo tema, que eu já entrei um pouco. Aqui, a Venezuela está no centro de um conflito geopolítico mundial. porque tem a ver com as suas reservas naturais. De um lado, os Estados Unidos, seus satélites, incluído o governo subordinado, capaz do Bolsonaro. e, do outro lado, outros interesses da China e da Rússia. Para entender a importância da Venezuela, se você tiver o trabalho, puder entrar na agência de notícias russa, Sputnik, ou a agência de notícias chinesa, Xinchua, que tem páginas, inclusive, em português. Muito interessante. É uma visão diferente do mundo. Vão ver como existe um conflito real entre Estados Unidos, de um lado, Rússia e China, por outro. Então, os destinos desse conflito têm consequências para todo o conflito geopolítico mundial. Por isso está se jogando coisa pesada nesse conflito. E, para nós, em especial da América Latina, não pense que a Venezuela é um problema da Venezuela. Se eles conseguem impor Gaidó como presidente ou qualquer governo títere dos Estados Unidos, isso vai ter consequência para o Brasil de forma imediata. Fortalece o governo Bolsonaro. Fortalece, por exemplo, a possibilidade que o Congresso Nacional, a qualquer momento, receba um acordo, uma proposta de acordo, para ceder a base de Alcântara para os Estados Unidos. Esse é o projeto, é avançada colonização. E isso está já sendo negociado. Diz que é um dos grandes temas da visita de Bolsonaro aos Estados Unidos, programada, se não me engano, para março ou abril. Então, se eles ganham na Venezuela, não param na Venezuela. Vão vir aqui para a Amazônia. Não é à toa que a Venezuela é parte da grande região amazônica. três, o caráter do conflito. Isso é muito importante porque aí começa a complicar. O assunto da Venezuela não é simples. Muitos podem, de forma até sincera, dizer o que está se conflitando na Venezuela é democracia versus ditadura. Como diz o Morão no discurso dele no Grupo de Lima, aqui estão as democracias latino-americanas. Imagina, o Morão falando pela democracia latino-americana. Um cara que, há dois anos atrás, fazia propaganda da intervenção militar no Brasil. E seria o Morão democrático contra o Maduro ditador. Esse seria o conflito que estaria armado. Eu acho que é tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Você sabe que eu sou um leitor bastante simpático das obras de Leon Trotsky. Há uma entrevista do Trotsky, em 1938, a um argentino, o Matheus Fossa, que ele fala sobre isso. Ele, em 1938, falava do Estado Novo. Ele falava o seguinte, se houver uma guerra da Inglaterra democrática contra o Brasil fascista, semifascista do Getúlio Vargas, ele dizia, eu e os trabalhadores temos que estar ao lado do Brasil, mesmo sem tendo o governo como Getúlio. Por quê? Porque o conflito fundamental não é a democracia e a ditadura. O conflito fundamental, como foi na guerra do Iraque e como é agora na Venezuela, é império de um lado e país colonizado do outro. E sobre isso nós não temos que ter dúvida. Nós estamos do lado dos que estão querendo levantar sua cabeça e se tornar um país independente contra o imperialismo dos Estados Unidos. Nenhuma dúvida. porque se ganha, se a Venezuela ganha essa guerra, vão se fortalecer no interior da Venezuela as forças que vão realizar transformações ainda mais profundas no país venezuelano, garantindo a democracia para os trabalhadores na Venezuela. Se ganha Trump, Bolsonaro e todos os seus aliados, vai se colocar um ditador ainda pior do que Bolsonaro na Venezuela. Do que Bolsonaro na Venezuela. portanto, tem muita importância entender o caráter da guerra. Nós não gostamos, nós não precisamos gostar do Maduro, apoiar politicamente o Maduro. Depois eu quero entrar nesse debate. Mas é entender que o objetivo do inimigo principal, que é o governo dos Estados Unidos de Trump, é tirar Maduro para encerrar um processo revolucionário que até hoje vive na Venezuela desde o Caracasso há 30 anos atrás. Portanto, o caráter da guerra é o império avançando. Claro, avançando por quê? Porque há uma situação política favorável a eles. Porque é uma coisa curiosa, é uma coincidência que a nova ofensiva sobre a Venezuela tenha se dado depois da vitória eleitoral do Bolsonaro? Não. É uma curiosidade, é uma coincidência que o Gaidó, depois de sofrer uma derrota, venha reunir com o Bolsonaro? Não. Porque o Bolsonaro é incrível, mas a figura do Bolsonaro se tornou importante para a política dos Estados Unidos para a América Latina. Por isso, nós, em primeiro lugar, temos uma obrigação como ativistas sociais, de esquerda, socialistas, que é lutar contra o governo Bolsonaro, que está sendo uma marionete na mão do Trump para agredir a Venezuela, usando a fronteira do Brasil para agredir a Venezuela. Para agredir a Venezuela. Eu digo, eu falo porque eu acho que nós temos que ter o centro na luta contra a intervenção, não quer dizer que eu apoie politicamente o governo Maduro. Eu vejo muitos problemas no governo Maduro. Em primeiro lugar, a Venezuela perdeu uma grande oportunidade quando dá alta do petróleo para mudar a base econômica do seu país. não é bom para o país ser dependente diretamente de uma base material econômica, sobretudo do petróleo, de uma commodity. Quando o petróleo está no alto, beleza, quando cai, estamos numa crise econômica séria. E não se optou por um avanço categoricamente anticapitalista. É verdade que houve expropriações, mas com indenização. As empresas expropriadas viraram economia mista. E não se avançou até onde podia, se apoiando na força da mobilização do povo venezuelano. Então, críticas eu tenho muito ao Maduro. Inclusive, nós vamos, estamos traduzindo, vamos colocar no Esquerda Online, uma denúncia agora, do dia 18 de fevereiro, há poucos dias atrás, de uma manifestação dos professores universitários de Caracas, que foi derrotada fisicamente com bandos de bate-pau, de violentos e tal, e que a denúncia do grupo que nos enviou, que chama Luchas, que chama Liga Unitária Chavistas e Socialistas, é que a operação foi ordenada desde um dos ministros do governo. Então, nós achamos um erro. Achamos que tem que ter democracia, não para os golpistas, democracia para quem está trabalhando e construindo a Venezuela, para quem está nos sindicatos, para quem está no movimento social, no movimento estudativo. Então, não é o problema de não criticar o Maduro. Nós temos críticas ao Maduro, objetivas, factíveis. Inclusive, achamos que o Maduro, enquanto não tomar medidas nítidas em direção à expropriação das grandes empresas, nós vamos ter a crise ininterrupta na Venezuela. Agora, não é o problema de criticar o não o Maduro. O problema é o seguinte, companheiros, quando se tem a maior ofensiva contra o continente latino-americano, levantar junto com a denúncia dessa ofensiva, a bandeira de fora Maduro é um erro político, companheiros. É ter a mesma bandeira do governo Trump, tirar o Maduro, tirar o Maduro, enquanto não há uma alternativa. Porque poderia, tiramos o Maduro e colocamos o governo dos trabalhadores, que mais vai avançar em direção às conquistas do povo. Mas não, não há essa alternativa. Tirar o Maduro e colocar Gaidol ou qualquer outro marionete dos Estados Unidos. Então, manter a palavra fora Maduro, mesmo que ao lado da luta contra a ofensiva imperialista, é um erro político. Nós não fizemos isso, por exemplo, companheiros, na guerra do Iraque. Não fizemos isso na guerra do Iraque. Certo? E olha que o Maduro é um cara simpático perto do Saddam Hussein. Vocês concordam comigo? Certo? E nós, a esquerda brasileira, inclusive, que fez grandes protestos no Brasil contra o Bush, contra a guerra, não dizia fora Estados Unidos do Iraque, fora Saddam Hussein. Nunca disse isso. Porque tinha hierarquia. A hierarquia combateu o império hegemônico dos Estados Unidos. É um erro político. É um erro político. Não adianta dizer que está no campo militar se houver uma guerra e manter a palavra de ordem fora Maduro. É um erro político. Falo isso lealmente, porque acho que nós estamos todos no campo da luta contra essa ofensiva imperialista, essa possível guerra, essa possível intervenção. Agora, há uma contradição, que é levantar a bandeira hoje do fora Maduro. Certo? E, claro, veja, alguns não falam fora Maduro. Certo? Não têm essa coragem. Agora, dizem, não, não, nem Maduro, nem Gaidó, nem Maduro, nem Trump, nem Maduro, nem Estados Unidos, novas eleições. É uma outra forma de defender uma saída que é a saída do Maduro, que é a mesma proposta dos Estados Unidos. Veja bem, eu já falei aqui e tenho acordo que na Venezuela existem problemas democráticos, sobretudo para o movimento. Agora, os regimes democráticos existem problemas em todos os lugares. Nós acabamos de ter uma eleição no Brasil, por mais críticas que eu tenho, que o primeiro lugar das pesquisas de opinião que era o Lula deixou de concorrer por causa de uma prisão política. uma eleição contaminada pelas fake news. Então, a democracia tem problema em vários lugares. Na Venezuela, desde que começou o governo do chavismo, 18 anos, existiram 22 eleições na Venezuela. Então, não é problema de falta de eleição na Venezuela. Então, eu acho que tem que se respeitar a eleição. Inclusive, setores da oposição de direita concorreram à eleição. Tem que respeitar a eleição. Tem que respeitar a eleição. Eu sei que o assunto é polêmico. É mais fácil dizer fora Maduro. Agora, fora Maduro, quando os Estados Unidos estão intervindo, eu acho que... E digo mais, eu queria levar a discussão até o fim. Se há intervenção militar, manter a política de neném em eleições é ser cúmplice da intervenção militar. Porque tem unidade de ação concreta, é para tirar o Maduro. Você diz, não, tira para ter eleição. É a mesma política concreta. Está errado. Vamos à discussão. Quanto tempo falta? Ah, seis segundos. Não, por último, eu acho que nós tínhamos que aproveitar o nosso encontro aqui. Se puder tirar aí do final. Porque é o seguinte, eles tiveram uma derrota conjuntural pequena, que foi a operação de sábado, da entrada da ajuda humanitária. Foi um fiasco. Ao mesmo tempo que eles tentavam furar o bloqueio, segundo dois companheiros nossos, que militam conosco na resistência que estão agora na Venezuela, o companheiro Miranda e o companheiro João Zafalão, existiu uma manifestação no mesmo dia de 500 mil pessoas em Caracas contra a intervenção imperialista. Então eles tiveram uma derrota sábado. Agora, é uma derrota conjuntural. Está aqui Gaidó para reunir com o Bolsonaro. A própria imprensa, Folha de São Paulo, está dizendo que a reunião é para ganhar o Bolsonaro para ajudar ele a voltar para a Venezuela pela fronteira de Roraima. Então, a campanha só está começando e nós temos que discutir a necessidade. Amanhã, inclusive, está sendo articulado um ato em Brasília contra a presença do Gaidó. Os companheiros do PSOL estão organizando esse ato com outras organizações e nós temos que seguir com moções, debates como esse. Acho que o Sindipetro RJ está de parabéns. Esse debate tem que ser feito em todas as entidades. Moções, panfletos e disputar a consciência dos trabalhadores para a necessidade de derrotar a ofensiva que está sendo feita contra a Venezuela. Nenhum sangue do povo venezuelano para os Estados Unidos controlar o petróleo da Venezuela. Fora Estados Unidos da Venezuela. Vou passar a palavra agora para o Eduardo Serra. que é professor do Programa de Engenharia Ambiental da UFRJ, pró-reitor de graduação da UFRJ do Comitê Central do PCV. Boa noite para todas e todos. Eu queria agradecer muito pelo convite para participar desse debate nessa casa aqui que é uma trincheira em favor da luta dos trabalhadores, da democracia. e eu ousaria dizer também na defesa do socialismo. Queria começar correndo o rixo de repetir um pouco a fala do André, mas que essa escalada de ataques à Venezuela se dá num contexto. Mais perto do microfone? Posso falar mais perto assim melhor? Melhorou? Tá. Movimentar um pouco aqui. Tá certo. Ok. Então, de novo, agradecendo pelo convite nessa Casa Democrática, Defesa da Luta dos Trabalhadores e Socialismo. Esse momento é um momento bastante importante, porque é um momento de uma escalada de ataques do imperialismo, que tem como foco hoje a Venezuela. Então, bloqueio de bens da Venezuela no exterior, uma ofensiva na mídia internacional contra o regime venezuelano e colocando Maduro como um ditador. É sempre importante lembrar a grande hipocrisia que existe no tratamento dessa categoria. os Estados Unidos apoiam fortemente, sem restrições, sem críticas, os regimes da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, são monarquias absolutistas, que nem parlamento às vezes tem, nem eleição tem. E Maduro, que passou, o regime passa por 22 eleições desde a eleição do Chávez, sendo que o governo ganhou 20, perdeu duas, é um ditador. Mas tudo bem, isso faz parte da ofensiva midiática, ideológica, do imperialismo. Também existe uma movimentação de tropas americanas em bases dos Estados Unidos na região do Caribe, preparando, na verdade, na realidade, materialmente, um possível ataque, uma invasão militar na Venezuela. Também é um momento em que a direita ocupa posições importantes em parlamentos, em governos da Europa. Teve a vitória do Bolsonaro, representando um segmento mais da extrema direita no Brasil. E, como disse o André, o Trump enfrenta dificuldades internas nos Estados Unidos e ele precisa atender um pouco a base social dele, que é uma base anticomunista. Ele declarou agora que os Estados Unidos jamais serão socialistas por conta do crescimento dos movimentos socialistas e comunistas dentro dos Estados Unidos, de diferentes matizes, mas as esquerdas socialistas estão com mais voz dentro dos Estados Unidos debatendo, denunciando o sistema capitalista naquele país. Então, é uma conjuntura. Também tem a Colômbia que voltou a ser ocupada por outro segmento da direita mais belicosa do que o anterior, que também era direita, defesa dos interesses da burguesia e tal, mas, pelo menos, bancou um acordo de paz e tal, e essa agora é belicosa. Bom, essas ações contra a Venezuela, elas também se dão num momento em que essas experiências da América Latina dos anos 90, que se deram também em função de questões internas e externas, internas do esgotamento dos governos neoliberais, do arrocho aos trabalhadores, que permitiu que, por formas diferentes, grupos populares, grupos de esquerda, em coalizões mais amplas, usando eleições, movimentos de massa, greves, ações mais diretas, tivessem chegado ao poder, Bolívia, Equador, Venezuela, Nicarágua, em diferentes graus, mas foram grupos que podem ser chamados ou coalizões de antiimperialistas e antineoliberais. Vou falar aqui mais adiante, eu não considero nenhuma dessas formações formações socialistas, não são. O governo da Venezuela não é um governo socialista, a Venezuela não é um país socialista, mas essa coalizão de forças levou ao poder uma visão, uma coalizão antiimperialista, popular e antineoliberal. Então, há contrapontos a isso no mundo. Nós temos um governo do México, que também não é um governo socialista, mas é um governo que se coloca ao lado da democracia, mesmo essa limitada democracia burguesa que nós conhecemos, mas é contra a intervenção militar na Venezuela. Também o Uruguai, também o Peru, se posicionou no Grupo de Lima contra a intervenção militar. O governo brasileiro, também por forças internas, disseram, olha, isso aí é roubado, entrar em guerra agora é roubado, até porque tem interesse econômico, a Venezuela fornece energia para o Brasil e por outras razões o Brasil recuou da posição que tinha assumido no primeiro momento de respaldar um possível ataque militar à Venezuela. Então, você tem contraposições aí. Bom, a ação do Guaidó e a ação interna na Venezuela repete a estratégia de dois anos atrás. Mobilizações, tentando criar uma crise, derrubar o governo Maduro, foi comprovado que uma parte dessas manifestações tinha financiamento externo, direto de Miami, militantes profissionais na rua, a oposição venezuelana não conseguiu se unir e perdeu, violenta, vigorosamente, as eleições que houve em várias etapas. Houve a eleição para constituinte, que teve mais voto do que a eleição da Assembleia Nacional, e agora, o ano passado, as eleições para os estados na Venezuela, ganhas pelo governo, de forma massiva, e a eleição do Maduro, que teve 54% dos votos contra 21% do candidato da oposição que concorreu, e outros candidatos da oposição não concorreram. Também lembrar um pouco da história. Desde os anos 50, que se formou na Venezuela o chamado Pacto de Punto Fijo, que é um pacto da social-democracia, mais à direita, no sentido dos partidos, Ação Democrática e Partido Copei, que por 40 anos manteve um acordo com os Estados Unidos de vender petróleo barato e, com isso, atender os interesses internos de uma parte importante da burguesia venezuelana e garantindo a sua presença no poder. Então, petróleo barato dos Estados Unidos, poder interno para essa parte da burguesia, algumas migalhas para a população e, com isso, se manteve no poder essa coalizão chamada formalmente social-democrata, mas não era bem isso. O André também historiou, tem o Caracaso em 1989, uma manifestação contra a oligarquia, etc., 3 mil mortos, a rebelião foi derrotada e o Chávez começa a aparecer ali. Depois, teve uma tentativa de tomada do poder contra o Andrés Pérez, que deu errado. Em 1998, o Chávez é eleito presidente com 56% dos votos, depois, no ano 2000, reeleito com 60% dos votos, enfrentou um golpe e, desde então, naquele momento, a partir daquele momento, houve uma série de transformações internas na Venezuela que é importante aqui listar. além das leis de maior controle dos bancos, das terras, do petróleo, também houve um avanço na democracia participativa, na organização popular, políticas sociais muito fortes, a pobreza caiu de 54,1% para 23,9% nesse período, mortalidade infantil caiu em 50%, a saúde teve 21% do orçamento em média nesse período, as vagas na universidade pública passaram de 800 mil para 2 milhões, foram construídas 2 milhões de habitações, considerando uma família de 4 pessoas, atendeu a 8 milhões de venezuelanos numa população de 32 milhões, o analfabetismo caiu a zero. são conquistas sociais muito grandes e essa é uma das duas razões que levam a essa ofensiva do imperialismo, comandada pelos Estados Unidos, seus aliados aí no mundo, contra a Venezuela. A primeira, o André também citou, é a questão do petróleo, além do petróleo, tem o gás natural na Venezuela, tem reserva de água, a Venezuela fica numa localização muito estratégica, um petroleiro leva 4 dias da Venezuela ao porto nos Estados Unidos mais próximo e mais de 30 dias do Golfo Pérsico até os Estados Unidos. É fácil entender porque é a segunda maior reserva de petróleo do mundo. Essa é a razão principal, mas a segunda razão, não menos importante, é ideológica mesmo, que apesar de não ser um processo revolucionário socialista, é um processo antiimperialista e é um processo popular, é um governo que permitiu avanços nas conquistas populares, avanços na organização da população e isso é mortal para o pensamento dominante hoje nos Estados Unidos e desde sempre, que é um pensamento absolutamente antipopular. Não vamos fechar os olhos para as dificuldades internas. O André citou uma pação, queria desenvolver um pouquinho isso. A Venezuela, ao contrário de outros países latino-americanos, que a partir dos anos 50 desenvolveram processos de industrialização por substituição de importações, o México fez isso, o Brasil fez, a Argentina em certa medida e tal, e plantaram uma base industrial interna importante, o que não quer dizer que tenham superado ou resolvido problemas sociais, muito pelo contrário, a concentração de renda no Brasil, sempre aumentou desde aquele período, seja nos anos 50, seja nos anos 70, nos governos militares, a concentração de renda sempre aumentou no Brasil. Mas o Brasil tem uma base industrial construída com a substituição das importações de produtos industriais. Isso não aconteceu na Venezuela, a Venezuela usou o fato do petróleo ter tido bons preços no mercado internacional nesse período, pegou esse superávit e investiu nas áreas sociais, mas manteve a dependência do petróleo, dependência da renda do petróleo para fazer as suas políticas sociais. Então, a Venezuela importa mais de 50% de tudo que consome, inclusive alimentos, inclusive alimentos. Então, uma parte da crise tem base material real interna, e não pode fechar os olhos a isso, tem insatisfação. tem pouca comida à venda no mercado, tem pouco remédio, tem poucas coisas disponíveis. O governo, é claro, mantém um apoio direto, ele tem a distribuição de cestas básicas, por exemplo, para a população. Eu vi na Globo News a entrevista de uma venezuelana lá dizendo que a situação estava muito ruim, que eles só tinham uma cesta básica para comer por semana. Se fosse no Brasil, ia ser um sucesso isso, uma cesta básica por semana para toda a população carente, ia ser muito bom. Mas existe a insatisfação, existe uma base material para a insatisfação, e mais, o governo avançou na organização popular, mas não instituiu o poder popular, não fez com que as empresas públicas, mesmo aquelas dirigidas diretamente pelo Estado, tivessem a condução, de fato, pelos trabalhadores organizados. Então, esses elementos explicam um pouco também a insatisfação interna e as dificuldades que eles enfrentam. Também, o governo venezuelano tem a presença forte de setores da chamada pequena burguesia, com um socialismo pequeno burguês, que quer que as classes populares tenham melhores condições de vida, mas não quer a revolução socialista. Tem isso também. Isso é um fator importante, e mais, uma parte das empresas e das direções que tem um elemento da corrupção também no Estado, tem um elemento da corrupção. A burguesia venezuelana é basicamente a burguesia importadora, que não tem interesse em fazer a substituição das importações. Então, para ela, interessa a manutenção desse status quo, desse estado de coisas, mesmo sendo essa burguesia favorável a um governo mais popular, que atenda às demandas populares, que possa melhorar um pouco as condições de vida da população. Então, assim, os Estados Unidos vão continuar na sua intenção de isolar politicamente o regime da Venezuela, estrangulando a sua economia, ameaçando com ações militares diretas. Isso aí não está descartado. O cenário pode evoluir. E aí, o Gaidó, quando ele sai do país por helicóptero, ele vai para a Colômbia, ele cria um problema para ele mesmo, porque, se ele volta à Venezuela, ele vai ser processado, provavelmente preso, condenado, com um motivo justo, porque ele saiu sem autorização do país, se declarou presidente, foi para o exterior, provavelmente, para tentar formar um governo no exílio, que não é o caso legalmente, ele não estava no governo, se proclamou presidente, cria um problema e mostra a fraqueza da oposição que não conseguiu fazer valer a sua grande mobilização da insatisfação. isso não aconteceu, aconteceu o contrário, como o André falou também, uma manifestação gigantesca defendendo o regime, porque eles têm a memória do que era antes, eles têm a consciência do que é o imperialismo americano, e eles defendem o governo, apesar de ter ficado claro nas eleições, quando o governo ganhou maciçamente, massivamente, a eleição, que aquele era um recado, que ele era um recado. eu particularmente entendo que a situação tem um apoio externo importante da Rússia e da China, que foram decisivas na garantia do apoio político internacional, e vão ser decisivas, eu acredito que sim, na viabilização de uma retomada da normalização da situação interna na Venezuela, inclusive com alimentos, com a Rússia já fez um acordo do trigo, e de indução para o desenvolvimento interno da economia venezuelana, com máquinas, etc., para que se retome o processo de crescimento interno da Venezuela. Esse é um elemento muito importante que vai se manter. Eu entendo que a nossa tarefa hoje é defender a soberania, a integridade da Venezuela, e deixar que os venezuelanos, eles possam escolher o seu futuro. Apoiar uma possível saída do Maduro, uma alternativa para uma solução pacífica da crise nesse momento, é fortalecer o imperialismo americano. Se nós tivéssemos a alternativa nesse momento, de uma alternativa revolucionária, talvez fosse uma opção, mas isso não está dado. Eu queria reforçar o seguinte, o processo da Venezuela, assim como os outros processos, que nós podemos chamar de progressistas, anti-imperialistas, anti-neoliberais da América Latina, são processos de reformas populares, apoiados por forças populares, mas eles têm um teto. Qual é esse teto? É a propriedade privada, são os interesses das burguesias daqueles países. O da Venezuela parece que está batendo nesse teto. Então, para mim, e eu apoio fortemente o processo, mas não apoio diretamente o governo da Venezuela, não tem esse compromisso, não temos esse compromisso, como não tínhamos com o Chávez, entendemos que era positivo no sentido que favorece a organização popular para uma mudança mais profunda, essa sim, capaz de começar a enfrentar e superar as limitações impostas pelo capitalismo e seu desenvolvimento à maioria da população, à classe trabalhadora. Eu entendo que, nesse momento em que há uma grande solidariedade internacional ao processo bolivariano, à defesa da soberania da Venezuela, ao repúdio à intervenção militar americana e à tentativa de isolamento político da Venezuela, o governo da Venezuela, as forças populares da Venezuela, os partidos de esquerda, progressistas da Venezuela, devem empreender uma mudança mais profunda que aponte para a superação do capitalismo na Venezuela. Tem que avançar no processo das reformas no sentido de ir a fundo nas causas das insatisfações e das limitações do atual processo. Não fazendo isso, esse cheque que foi dado pela população no voto maciço no governo nas últimas eleições. A Assembleia Constituinte nos Estados e do próprio Maduro pode não se repetir. E aí, não superando a crise interna, as insatisfações reais que existem, apesar delas serem extremamente manipuladas e passadas de forma extremamente mentirosa para a população mundial, que não, que não, a mídia não divulga as conquistas, as condições de vida, tudo que foi feito na Venezuela, que tem índices muito superiores aos do Brasil em tudo, em educação em tudo, isso não é divulgado, mas, mesmo assim, se não avançar no processo de transformação mais profunda rumo ao socialismo, o regime vai correr risco. Então, nesse momento, toda a solidariedade à Venezuela, todo o repúdio a qualquer tentativa de intervenção externa, militar ou não militar, no processo venezuelano, todo o apoio e toda a nossa força para os trabalhadores da Venezuela para levarem adiante o processo mais profundo de transformação da sociedade no rumo da Constituição Socialista. Obrigado. Passar agora a palavra para o Alejandro Iturbi, economista, editor da revista Corrente Nacional e dirigente da Linha Internacional dos Trabalhadores. Tem que juntar os dois aqui e colocar na altura Boa noite a todas e todos. Eu sou argentino, vou tentar falar o meu melhor portuguel, mas peço desculpas antecipadamente pelos crimes que eu possa cometer contra o idioma português. Em primeiro lugar, eu queria fazer um agradecimento e uma reivindicação dessa atividade, que a esquerda e os trabalhadores têm de discutir a situação da Venezuela como outras no mundo, mesmo com as diferenças, porque assim como se vai construindo posições e assim como que se tem que posicionar os trabalhadores preocupados pelos fatos que acontecem politicamente no mundo. No caso da Venezuela, esse debate implica uma questão muito importante pelo peso que o processo da Venezuela tem nos últimos 20 anos. É um dos dois ou três debates centrais que tende-se a fazer. E esse debate implica questões que vão desde a caracterização da situação atual e os fatos que componen ela e a partir daí o posicionamento, a interpretação desses fatos, mas também envolvem que já em parte comienza a se fazer com mudanças pelo menos por parte dos camaradas do PSV da posição que eles tinham faz 10 anos atrás. Um balanço do chavismo. Sua posição é diferente da que o PSV tinha, pelo menos o Partido Comunista Venezuelano, 10 anos atrás. Diferente. Tá bom? Era o socialismo que se estava construindo lá. E era parte do governo do PSV. O PSV venezuelano. Tá bom? Foi parte do governo. Eu conheço, eu estive algumas vezes na Venezuela, André sabe que faz muito tempo que acompanho a situação, tenho escrito materiais, livros, mantenho comunicação permanente com os camaradas de lá. Gostaria de poder ir de novo para verificar as coisas. Então, para mim, o que não está em discussão é evidente que existe uma ingerência imperialista na situação. Isso não está em discussão. Que o Trump, acompanhado pelos governos de direita latinoamericanos, fundamentalmente Duque na Colômbia, Bolsonaro aqui, ele quer derrubar Maduro já. Isso não está em discussão. e não está em discussão que o objetivo do imperialismo não é democrático, senão que se apropriar de tudo o petróleo venezuelano. Eles já têm o 50% do imperialismo, tá bom? Eles querem tudo. Volto no cara que o conselheiro de Seguridade falou, é uma oportunidade de negócios. Isso não está em discussão. Tá bom? E nós repudiamos e rejeitamos essa ingerência e ainda mais se ela virasse uma intervenção militar. Após me vou referir a isso. Mas achamos que essa não é a situação hoje, que nós estamos hoje falando nesse momento de uma situação de intervenção militar já. Foi rejeitada pelo grupo de Lima, falaram, vamos à ONU discutir. o próprio Morón falou, intervenção militar, nós, cara, não. Trump, os problemas que tem, porque eu faço uma leitura que tem outra cara, André. É certo, Trump pode tentar sair de sua crise pela via de uma guerra. Isso já vimos muitas vezes na história. Mas também, a crise que tem o governo e o próprio regime dos Estados Unidos condiciona ele para fazer essa invasão. Eu acabo de ler uma entrevista a Diosdado Cabello, um dos mais importantes dirigentes chavistas, e ele fala para os Estados Unidos uma invasão militar é muito problemática, está difícil. Diosdado Cabello, não eu, Diosdado Cabello está em uma entrevista dando ontem, falando isso. Então, é muito importante precisar esse momento da situação. vamos voltar, mas se eu falasse só disso, da ingerência imperialista, falo da metade da realidade, porque tem um balanço que, vocês colocam no seguinte balanço, vamos ver, foi um movimento da baixa oficialidade, não é socialista, é burguês, mas é muito progressivo e anti-imperialista, e isso que está sendo atacado. Bom, vamos ver, eu vou alencar, vou ver o tempo que está dando as minhas diferenças. Primeiro, o surgimento do javismo não foi, ele não refletiu diretamente como movimento progressivo, caracazo, sino que foi um movimento de um sector das forças armadas para fechar a crise do regime e a crise do Estado venezuelano, que foi gerada pelo caracazo e a crise do regime do ponto fijo que ele explicou, e aliás, tinha uma divisão nas forças armadas que se dividiram frente à represão do caracazo. Chávez reprimiu o caracazo, ele e o Estado Cabelo foram parte dos caras que reprimiram, mas ele saiu em crise, não foi quem se revelou, não foi parte de aqueles que se revelaram no caracazo, ele reprimiu o caracazo, está documentado isso, ele se levanta para tentar fechar essa crise do Estado e das forças armadas, para salvar o Estado capitalista e recuperar a unidade do exército. Nesse marco, ele tem que surfear, e nesse marco, ele vai para uma posição anti-regime, fala de uma questão, radicaliza seu discurso, mas sempre foi um projeto burguês desde o inicio, cujo objetivo principal era fechar o processo revolucionário aberto pelo caracazo. Esse foi o objetivo do chavismo e por isso seu fracaso, porque ele se limitou a algumas medidas tibias, e agora vamos ver esse problema do petróleo, e seu principal objetivo foi isso, porque ele tinha condições, após o caracazo, e após a derrota do golpe do ano 2002, e após a derrota do locaute do ano 2002, de avançar, ele não só não construiu o poder popular, destruiu o poder popular que tinha sido construído, destruiu os comitês bolivarianos, e destruiu o controle operário que recuperou contra o boicote. Eu falei com os camaradas petroleiros de Porto La Cruz, como o comitê que tinha sido formado para derrotar o golpe e para derrotar o locaute, foi desarticulado pelo goberno chavista para nomear gerentes que após viraron parte da bolivurguesia. Então, vou falar tudo. Por quê? Porque, enquanto tinha petróleo alto, tudo bem tranquilo, porque o imperialismo André mudou a política no inicio. Ele primeiro tentou derrubar chaves, mas após a derrota do ano 2002, mudou, passou a negociar com chaves, a investir, passou a fazer um acordo. Os golpistas, a família Mendoza do Grupo Popular, Cisneros, passaram a fazer negócios com chaves. Não tenho tempo, tenho muitos dados de como aumentou o investimento e os negócios, como o imperialismo começou a investir, como a Exxon, que parte do governo no Trump foi um dos principais investidores e tem negócios lá. E isso foi chaves, porque não só, não é o problema apenas que não mudou. Venezuela tem um modelo de acumulação capitalista que chama-se rentista, parasitário, petroleiro, semicolonial. Rentista, parasitário, renda petroleira, aqui são petroleiros, sabem o quê? Parasitário, quando você tem muita grana, não fabrica, vai diminuindo e compra tudo. Semicolonial, porque a parte principal da renda petroleira vai para o imperialismo, vai por duas vías, exploração direita, empresas imperialistas que controlam sectores principais como as automotrices e pago da dívida externa. Sabes, pagou a dívida externa venezolana contraída por Pérez, não só pagou, pagou antes às vezes e se glorificava de pagar a dívida externa. Onde que foi esse antiimperialismo? Onde? Um cara que entrega petróleo. Agora, Maduro avançou mais, ele já está entregando o território, a faixa do rinoco. Paga a dívida externa sobre a fuma do pobre. Onde que está esse antiimperialismo? Onde? Me explica. É um antiimperialismo ideológico. Eu sou antiimperialista porque eu sou camisa vermelha. O antiimperialismo tem que se ver nas medidas. Então, é um balanço que quando começa a cair, o preço do petróleo explode tudo. Explode o relacionamento com a burguesia opositora. Começa a ter aspirações imperialistas de ter mais espaço do petróleo e começa a ter um relacionamento cada vez mais crítico com as massas. Cada vez mais crítico com as massas. Porque pode ser discutir o problema das eleições, mas tem uma contradicção. Como é que após de ter sido eleito uma assembleia onde o javismo perde dois a um, na seguinte eleição ele tirou 80% dos votos. me explica. Se isso não é fraude, cara, eu não sei o que. Me explica. E qual, como reagiu o governo? Desconoceu a assembleia, chamou a duas eleições e naquelas duas eleições esse dois a um em contra que tinha no ano 2015 vira 70, 80% a favor. Para mim é fraude. Para mim é fraude. Ora, na Venezuela tem um elemento aqui estou num sindicato petroleiros e tenho amigos petroleiros venezuelanos. Estive lá em Porto de la Cruz, na refineria, no barrio e no clube deles. Conheço muitos desses trabalhadores petroleiros que foram vanguardia na luta contra o golpe e na recuperação da refineria. Eu estive com o sobrinho do cara que organizou retomar a refineria de Porto de la Cruz. Não estou falando de escuálidos e de direita. Estou falando de camaradas que estaban dispostas a dar a sua vida pela luta. Bom, a situação é terrível. A situação social do operário das massas é terrível e vocês nem falam disso. Nem falam que têm fome. Nem falam que não têm medicamentos. Nem falam que agora nem sequer um petroleiro trabalhador mais especializado consiga ter uma cesta familiar na sua mesa. Nem que falar dos outros. E me desculpa, a situação hoje pode ter se agravado pelo bloqueio dos fundos. Tem razão, André. Isso é asfixiante. O que? Isso tem razão. É asfixiante. Eu rejeito. Nos Estados Unidos, nosso grupo está exigindo que essa grana vá para o povo venezolano. Não é isso que estão discutindo. O que? Estou falando que isso agrava uma situação que já existia, que era de antes e que foi provocada pelo fracasso do projeto já visto. E isso é muito importante, que a esquerda faça esse balanço, porque senão nós quedamos colados com esse fracasso. Como vou propor eu a um trabalhador luta pelo socialismo, se reivindica um modelo onde, antes de isso, antes de esse bloqueio acontecer, tem fome. Não tem liberdade sindical, se reprimem as lutas. Então, tem que falasse todos os fatos. Eu vou tentar avançar. O que estou querendo dizer? Que tem uma tragédia na Venezuela. Que esse processo de experiência com as limitações, com o que? O nacionalismo burguês, com a impossibilidade de avançar realmente em transformações sociais, se não é com o modelo da revolução russa, que não tem caminhos intermedios, não tem, não existe, não existe caminho burguês ao progressivo e ao socialismo. Mesmo que tenham roça e se acabam capitulando. O que eu falo? Que a desmoralização que isso gera faz com que a ruptura das massas com o governo xavista vai a parar na direita. Então, André, você me coloca para mim. Colocar agora fora Maduro e fazer o jogo do imperialismo. Eu te respondo, André, não levantar a luta contra o governo Maduro é entregar os trabalhadores e as massas venezolanas nas manos do imperialismo. Que é o que está acontecendo? Por isso, o Guaidó tem tanto espaço. E você, na verdade, ajuda a que esses trabalhadores vão para o Guaidó. Você está ajudando. Por quê? Mesmo tendo críticas, no momento você fecha com Maduro. Segundo, ainda não tem intervenção militar. Ni se sabe se vai ter. Porque tem uma série de contradicções gigantescas. Trump tem um lío para fazer isso. você colocou Iraque. Por que ele vai? Primeiro, vai ter um setor das forças armadas que vai lutar. Não está conseguindo dividir as forças armadas que era o objetivo inicial. Não está conseguindo. Aliás, agora, sacou o cara que supostamente ia ser quem encabeçava aquela luta. eu não sei como ser aqui no Brasil, na Venezuela e em muitos países e um cara que fala eu vou ir para frente. Sai. Ele perde prestígio e espaço. Então, agora, começa a ter maior espaço para construir uma alternativa independente. O que estou falando é o seguinte. Como não tem intervenção militar, você não pode ter uma política agora para uma das possibilidades do futuro. Pode ter, pode ter. Não é isso que seja discussão. Eu não vou colocar o que o maluco de Trump vai fazer. Mas, o acondicionamento político, a divisão da burguesia imperialista, uma série de factores podem levar que a intervenção militar não resolva, mas que agrave que vamos a Irak derroca o governo, derroca o regime, as forças armadas recuam e tem uma guerra de liberação nacional. Eu estou com Mateo Fossa. Eu apliquei a linha de Mateo Fossa na Argentina, anos 22, Mateo Fossa e Trotsky contra o imperialismo inglês, contra uma dictadura pior ainda, contra uma dictadura que era a dictadura militar. Não tenho dúvidas, mas estava a acção militar. Confundir o momento em que essa política se faz, leva, de fato, a cobrir todo esse debate que não estamos fazendo. Então, para não ser, a única política equilibrada é nem Maduro nem Guaidos. Porque se você levanta só ou fora Maduro, vai ter um problema. Parece que você está na frente com o imperialismo. Todo mundo diz, se você levanta só fora o imperialismo, de fato, está cubrindo as costas de Maduro. Nesse marco, não estamos tentando construir uma alternativa independente dos trabalhadores. lá em Venezuela e aqui também, que se chama Intersindical dos Trabalhadores Venezuelanos. Intentando construir, porque o problema, André e o camarada, você faz um análise geopolítico do conflito, que é um análise campista. China, progressivo, amigo. A dictadura mais exploradora do planeta é progressiva. Putin. Tudo bem, você está falando... Então, eles intervenem com objetivos contra revolucionários. Então, esse campo que você me pinta a nível mundial está errado. E havia decapitulación a Maduro e havia decapitulación a Putin e a dictadura chinesa. E aí vai para Guaidó e aí vai para o imperialismo. Então, agora, se tiver essa intervenção militar, mesmo numa política de estar no campo militar de Maduro e da Venezuela, nunca apoiamos esse governo. Nunca. Fazemos unidade de acção militar, mas temos consciência que como governo burguês, em algum ponto ele vai trair, ele vai capitular, ele vai tentar arrebentar os trabalhadores. Falaríamos, em primeiro lugar, se você acredita que já tem acção militar o camarada do PSB, Maduro, armas para os trabalhadores e o povo, para enfrentar o imperialismo. O que faz Maduro? Dispara contra os indios. Dispara contra os indios. Por quê? Porque ele reflete a boli-burguesia, sector burguês, privilegiado, que não quer armas para o povo, do mesmo jeito que no passado arrebentou a organización operária popular da Venezuela. Então, nem Maduro, nem Guaidó, e se tiver intervenção militar, vamos lutar de lá falando, Maduro, armas para o povo, para enfrentar o imperialismo. Se não é brincadeira. Muito obrigado, comandante. Boa noite aí, pessoal. Me chamo Matheus, sou petroleiro aqui do Rio de Janeiro, trabalho no Comperge. E sobre esse debate da Venezuela, que a gente vem assistindo até um aumento dessa discussão, que é um pouco incomum no Brasil, debates internacionais ganharem o peso que esse debate vem ganhando nos últimos dias. E, dentro da esquerda, eu vi já diversas analogias para tentar se justificar tanto uma política quanto a outra. Uma análise sobre o que está acontecendo agora. Eu acho que a analogia, ela é importante para a gente poder fazer comparações e se utilizar dos acontecimentos passados para tentar aprender a partir deles. Às vezes, a analogia pode ser uma forçação de barra, às vezes, não. E uma analogia que eu acho que tem muito a ver para esse momento e nós que somos brasileiros e não precisamos sequer recorrer à história antiga, mas algo muito recente, é uma analogia a respeito do que aconteceu no Brasil em 2015 e tentar fazer uma comparação a respeito disso com a Venezuela. Porque eu acho que governos como esse, e eu não sou chavista, não sou defensor do Maduro, mas é muito importante a gente ver quem está derrubando e para fazer o que, afinal de contas. E se a gente for pegar o Brasil recente, a gente viu também algo similar em certo sentido. Muita gente na rua pelo impeachment da Dilma, pelo derrubado da Dilma. Obviamente que tinha uma força social preponderante ali, da classe média, mas muitos trabalhadores apoiaram isso. Muitos trabalhadores inclusive votaram no Bolsonaro depois. E não é porque é trabalhador que está certo necessariamente. A gente não tem que ser papagaio de pirata dos setores sociais. A gente tem que ir para onde a gente acha que são setores para fazer a mudança e conversar com eles. Então, eu quero colocar essa questão, uma pergunta a todos os debatedores. O que acham de um exemplo como o Brasil? O que significou a derrubada do governo do PT pelas mãos de quem se deu? E se melhorou ou piorou? Porque a austeridade, o PT estava aplicando a austeridade. Eu sou petroleiro, fiz diversas greves contra o governo do PT, para ficar muito claro. Não votei 13 na minha vida até a última eleição no segundo turno, mas, para ficar claro, foi bom o impeachment no Brasil? A quem serviu? Quem estava derrubando? A outra pergunta é, se o governo do Maduro é tão próximo do imperialismo, por que uma campanha tão feroz pela sua derrubada? Eu estava em janeiro lá na Colômbia e vocês não têm noção, é todo dia a capa do jornal, uma campanha massiva que está sendo preparada, não é de agora, já vem de antes. O zorra total da Colômbia é o Maduro do início ao fim. O Jornal Nacional é Maduro do início ao fim. Por que, então, a campanha tão feroz do imperialismo se não há, de alguma forma, no sistema internacional de estados, uma posição de relativa independência da Venezuela? Que eu acho que está muito longe de ser o que a gente almeja, mas, frente ao que está querendo ser imposto, tem que ser defendido nesse momento politicamente no sentido da retirada das tropas e da intervenção, ou não? Essa é a minha pergunta. Bom, eu sou Omar, eu sou colombiano, militante da Liga Internacional dos Trabalhadores e militante aqui do PSTU. E décadas atrás, eu conheci muitos elementos que ajudam no balanço histórico do que hoje temos que fazer antes de propor política. Para saber se ficamos neutros ou não ficamos neutros. E o que significa isso em relação às posições que os companheiros do PSOL e do Partido Comunista colocaram aqui. A primeira questão que pode ser interessante para avaliar ou não, Hugo Chávez. Entre 2006 e 2009 resulta que Hugo Chávez e entre outras o Ministro de Relações Exteriores o senhor Nicolás Maduro entregou para a Polícia colombiana vários guerrilheros do Exército de Libertação Nacional e das Farc. Entre outras a guerrilla estalinista mais importante da Colômbia e o Partido Comunista venezuelano não falou um pio. O que é Hugo Chávez fazendo isso? É progressivo isso? Companheiros do PSOL, companheiros do Partido Comunista? Se isso é progressivo, vamos discutir. É progressivo que dentro do processo de avanço das famosas reformas internas na Venezuela, uma das mais importantes foi suplantar os comitês que foram construídos a partir desse processo de insurreição em 89 por comitês controlados e normatizados através da Assembleia Nacional Constituinte e posteriormente do Partido Socialista Único da Venezuela que anulou qualquer tipo de independência dentro dessas organizações. E a vítima mais importante e simbólica dos trabalhadores para aquela época é Orlando Chirino. Ele hoje é militante do Partido Socialismo e Libertad para os companheiros do PSOL aqui no Brasil e foi demitido pelo companheiro Hugo Chávez. Agora, para finalizar, Bolsonaro rejeita qualquer tipo de análise da anistia internacional. Não é? isso é um bando de comunistas, etc, etc, etc. A anistia internacional informou que nos últimos dois anos tem um número em torno de 8 mil pessoas executadas no governo do Maduro. Isso é progressivo? Isso é um processo revolucionário, companheiros? O que vamos fazer com ele, companheiros do PSOL do PSV? Do PSV? Vamos a falar para Maduro fica quieto porque não fica bem na foto. ou a palavra dele é traidor? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Bernardo, eu sou petroleiro da refinaria do Cuxa X, sou militância da resistência junto com o André Freire, que está aqui na mesa, militância do PSOL. Eu acho que a discussão que está colocada aqui, como o próprio Alejandro colocou, é tentar identificar quais são os principais problemas. E o Alejandro tenta fazer um exercício retórico de dizer que 50% dos problemas da Venezuela é ofensiva imperialista. Eu acho que o centro do problema dele está aí. Porque 100% dos problemas do mundo é o imperialismo, não é 50%. E a ofensiva imperialista tem que estar no centro da análise política para a gente tirar o que fazer. E se o centro da ofensiva política, da ofensiva imperialista, não tira as tarefas corretas, se a gente tirar 50% para essas políticas, a gente vai ter 50% de erro. Então, o erro que começa é a partir daí. O companheiro tenta, de alguma forma, inclusive o Ormá, tentou fazer aqui agora, taxar a opinião que o André colocou aqui de achar o chavismo como progressista. Tem duas filmagens aqui. A Valinha fala do André, veja qual foi a fala que falou que o governo Chaves é progressista. O governo Chaves tem tudo para ser um governo Bonaparte, tem tudo para ser um governo que ataca os trabalhadores. Não achamos que ele é progressista. Em nenhum momento está escrito isso. E ninguém falou. Isso é um método errado e desleal de se fazer debate. Vamos dizer as coisas como são. As coisas como são é que essa política do nem-nem, nem Maduro, nem Chaves, nem imperialismo, nem Lula, nem Dilma, nem Aécio, essa política não deu certo em nenhum lugar do mundo, no mundo, em nenhum momento da história. Aonde deu? Explique aí. Qual é o lugar do mundo que essa política deu certo? Ainda não há uma intervenção militar. Em 2016, ainda não tinha um processo de ofensiva da burguesia. Era isso que se falava no Brasil, o Matheus pontuou bem aqui. E onde a gente está hoje? Com um governo que tem tudo para avançar no bonapartismo no país, no regime de estatorial. É isso que nos levou. Então, quando os companheiros lançaram Fora Dilma e agora dizem Fora Maduro, se coloca no campo da contrarrevolução, sim, e do imperialismo, que avança sobre as riquezas da América Latina e sobre a riqueza do povo. É isso que se coloca nesse momento. E, por último, companheiros, em 2003, tem um texto da Litt que fala o seguinte, se vier ofensiva militar, a gente precisa estar do lado dos trabalhadores e do povo iraquiano. Mas não tinha ainda, porque se anunciava. A ofensiva hoje, de alguma forma, é uma ofensiva que arrebenta com o povo venezuelano, que força o governo Maduro a fechar as fronteiras. É uma baita de uma agressão que pode ou não evoluir para uma intervenção militar. Eu quero saber dos companheiros. A gente aponta para qual o caminho, qual é o caminho melhor para a gente se colocar no campo da revolução a favor dos trabalhadores. É contra a intervenção imperialista dizendo Maduro, coloque armas sim na mão do povo, coloque sim conselhos populares, avance na expropriação das empresas imperialistas, 100% do petróleo para a mão do povo ou falar fora Maduro como vocês estão fazendo. É essa a contradição que vocês precisam responder. Boa noite a todos. Olha só, eu acho que é um debate bastante importante e eu sinceramente acho que a posição do PCB é bastante coerente com que é a trajetória histórica dos PCs na sua longa trajetória aí no mundo, que é a de defender governos burgueses progressistas contra o que eles supõem ser ataques imperialistas, ainda que esses governos progressistas ataquem a classe trabalhadora. Então é coerente. É coerente. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu não acho coerente que uma corrente que vinha do trotskismo faça a mesma coisa e que se reivindique leitora do Trotsky. Menos ainda baseado na citação que é feita, que é o debate com o Matheus Fossa no México. Por que está errado? Porque o que o Trotsky diz é exatamente o oposto. O que ele diz? Ele diz se o Brasil semifascista, se o governo semifascista do Vargas entrar em uma guerra contra a Inglaterra, eu vou ficar do lado do Brasil, não do Vargas. Não tem apoio ao Vargas. Se tiver guerra, no momento em que estiver a guerra, nós ficamos do lado do Brasil. Então tem dois problemas na política dos companheiros. A primeira, se baseando, obviamente, no que é o trotskismo. O primeiro problema é que tem que ter a guerra. Não basta a ameaça de guerra, a possibilidade de guerra, o medo da guerra ou a gritaria sobre a guerra. Tem que haver a guerra concreta. E não há guerra hoje. Há um segundo problema que ele diz nós vamos ficar do lado do Brasil para derrubar o Vargas. Ele diz a nossa política tem como objetivo derrotar e derrubar o Vargas. no momento da guerra, como o melhor jeito de nos fortalecer para derrubar o Vargas é apoiar o Brasil, nós vamos fazer isso. Porque a hipótese contrária seria pior para nós para derrotar o Vargas. Então a primeira pergunta que nós temos que fazer aqui é o seguinte. Nós queremos derrotar o chavismo? Sim ou não? Nós queremos destruir o chavismo? O chavismo é uma praga para a esquerda latino-americana? Sim ou não? O chavismo cumpriu o papel de desarticular a revolução na Venezuela? Sim ou não? E nós queremos fazer o que com o chavismo? Nós apoiamos o Maduro em alguma circunstância? Ou Maduro? Sim ou não? Nós não apoiamos o Maduro em nenhuma situação. Nós queremos que o Maduro seja destruído. Inclusive, se houver guerra, no processo da guerra, se for possível. O que foi feito na Argentina foi o oposto disso. Qual foi a nossa política na Argentina quando teve a Guerra das Malvinas? Apoiar a Argentina contra as Malvinas? Contra o governo do Gautieri? Não a favor. Nunca houve apoio ao governo do Gautieri. Aliás, um trotskista na Guerra Civil Espanhola qual era a política do Trotsky na República? Era dizer, não apoiamos nem o dinheiro para comprar fuzis para a República. Não apoiamos isso no parlamento burguês porque isso vai ser dinheiro para um governo burguês. Nós somos contra. Então, que os companheiros que vêm do PC têm essa posição? Coerente. Acho que está correto. Estão fazendo o que sempre fizeram. Que os companheiros que se dizem trotskistas têm. Beleza. Estão mudando de posição. Tem que dizer, olha, gente, nossa leitura do Trotsky mudou. É isso. Boa noite. Meu nome é Luiz. Eu sou do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Primeiro, parabenizar a iniciativa do Sindicato Pedro pelo tema da atualidade. Tem uma série de diferenças e eu acho que esse espaço aqui é um espaço importante para que a gente coloque a diferença que implica na gente entender a nossa realidade. Acho que para limpar o meio de campo, existe hoje uma intervenção imperialista na Venezuela? A resposta tem que ser categórica. É sim ou não? Na minha opinião, não existe essa intervenção ainda. Não existe uma guerra declarada do imperialismo contra a Venezuela. Não existe intervenção direta. Isso implica numa linha. Certo? E a linha para a Venezuela é também ter política para o governo de plantão. Então, esse negócio de 50% política para o imperialismo ou 100% política para o imperialismo cai por terra. Isso, sim, de fato, é uma armação retórica. Por quê? Porque está categórico. O Alejandro falou aqui. Se vai a uma intervenção, se vai a uma guerra, a gente está no campo militar do Maduro. defendemos que Maduro arme o povo, a classe trabalhadora para enfrentar o ataque imperialista. E por quê? Porque se a gente derrotar a intervenção, nós vamos virar essas armas contra o governo burguês de plantão, que vai ser o governo de Maduro. É isso que está colocado aqui. Qual o problema? É que não há essa intervenção. E, desse ponto de vista, a gente tem que ter política para isso. Qual é a política? A gente fazer o balanço necessário do chavismo. Falar que é o seguinte, o chavismo não tem nada de enfrentamento ao imperialismo, a não ser suas retóricas malabaristas. Por quê? Porque são quase 20 anos de um projeto. Aprofundou a dependência econômica desse país, aprofundou a necessidade da produção e extração do petróleo. O país é dependente econômica, aprofundou essa dependência, é cada vez mais dependente do imperialismo, dependente economicamente do imperialismo. Foi um governo que perseguiu o movimento sindical. O Omar aqui deu vários exemplos. Mas, recentemente, nas mobilizações da classe-trabalha nos bairros operários e nos bairros populares da Venezuela, teve que reprimir a classe-trabalhadora venezuelana, que também saiu em luta contra os ataques do governo, contra a situação de miséria que está vivendo. Então, isso tem que ficar categórico, camaradas. A questão aqui é o seguinte, nós vamos até um certo ponto, nós temos acordo. Se a Venezuela for atuacada pelo imperialismo, nós estamos contra a intervenção imperialista. Do ponto de vista militar, nós não colocamos no campo militar do povo veneno exalano. A pergunta aqui é damos apoio político a Maduro ou não damos apoio? Essa é a pergunta da noite. E essa é a pergunta que a esquerda tem que se fazer. Por quê? Porque nesses anos todos, parte da esquerda falava viva o socialismo do século XXI. Quando o Chaves virou e falou temos que criar a quinta internacional, teve setor indo junto, vamos criar a internacional com o Chaves. Chaves defende um campo burguês, é representante da parte da burguesia venezuelana. Nenhum apoia a burguesia. A nossa unidade para nesse limite. Nossa unidade são com os trabalhadores e com o povo pobre da Venezuela. Boa noite, camaradas. Meu nome é Jadson. Eu sou da juventude do PSTU. Faço doutorado em economia na UERJ. E eu me inscrevi para falar um ponto mais relativo à tática estratégica que a gente pode ter para os trabalhadores venezuelanos. Antes de entrar bem na minha fala, eu vou falar muito sobre o papel do reformismo e o papel dos revolucionários. Então, antes de começar, eu quero dizer o que eu estou chamando de revolucionários. Eu estou chamando de revolucionários todos os militantes e todos os trabalhadores que lutam pelo socialismo, que querem a liberdade da classe trabalhadora, que não se conformam com governos menos pior. Nesse sentido, eu estou dirigindo a minha fala para os revolucionários do meu partido, o PSTU, para os revolucionários do PSOL, para os revolucionários do PCB e para os demais camaradas que estejam aqui e que não sejam organizados. O que eu quero dizer é que, para além dos acordos que a gente tem, como o próprio Alejandro aqui já apontou, os acordos que somos contra o imperialismo, que se os Estados Unidos tiver uma investida militar contra a Venezuela, nós gritaremos para que o Maduro dê as armas para os trabalhadores venezuelanos, etc. Isso são acordos. Onde é que está a nossa diferença com os camaradas aqui? A nossa diferença está em enxergar que é crucial que os revolucionários digam para os trabalhadores venezuelanos qual é a real situação do país deles. A gente não pode mentir para os trabalhadores ou maquiar uma realidade. O Maduro, o chavismo, não é solução para a classe trabalhadora venezuelana. Não é porque é um governo reformista. Não está lá para avançar a luta de classes. Está lá para barrar a luta de classes. Como tantos camaradas que se inscreveram aqui vieram falar. Então, o importante aqui, camaradas, se a gente não denuncia o governo Maduro, o que a gente está fazendo? A gente está passando a imagem, está fazendo acreditar, seja os trabalhadores venezuelanos, seja os trabalhadores brasileiros e do mundo que o Maduro é a solução. Que o chavismo é a solução. E o chavismo não é a solução. O chavismo, ele é reformista. Reformista, ele não constrói nada. Ele se apropria até destruir o que foi construído pela classe trabalhadora. É como uma doença autoimune. Não adianta a gente chegar aqui hoje e se colocar contra o imperialismo e não colocar uma resposta, uma alternativa, uma solução para a classe trabalhadora venezuelana. A solução para a classe trabalhadora venezuelana é a construção de uma direção operária. Esse terceiro campo que a gente tanto fala, ele não surge do céu, ele não vai cair do zero, ele não vai cair do nada. Ele tem que ser construído paulatinamente, tem que ser forjado na luta dos trabalhadores, tanto internacionais como venezuelanos. Se a gente se abstém, por exemplo, foi falado na mesa que os Estados Unidos invadiram o Iraque e nós não dissemos fora Saddam Hussein. Talvez tivéssemos que dizer, eu não sei. No entanto, o que o Saddam Hussein representava para o socialismo mundialmente? Nada. O que o Maduro e o chavismo representam para o socialismo mundialmente? Hoje, uma alternativa, uma alternativa falsa, uma alternativa mentirosa. E é dever dos revolucionários esclarecer à classe trabalhadora venezuelana e mundial que a alternativa do chavismo e a alternativa do Maduro não existe. Nós precisamos, a partir de hoje, construir uma verdadeira alternativa dos trabalhadores na Venezuela. E isso perpassa por denunciar, o governo Maduro e toda a história do chavismo. Obrigado. Então, companheiros e companheiras, boa noite. Sérgio, sou coordenador do sindicato dos servidores do Colégio Pedro II, militante do PSTU. Eu queria introduzir uma discussão aqui que não foi colocada, que além da questão da desvalorização do barril de petróleo que gerou a crise econômica na Venezuela, tem a questão da crise econômica de 2007. E é muito importante que se coloque esse elemento, porque, a partir da crise econômica de 2007, uma das maiores crises econômicas mundiais, os governos de frente popular e os governos populistas tiveram a política de repassar e jogar no conjunto da classe trabalhadora a crise econômica. Então, se quer fazer algum paralelo com o Brasil, com o Dilma e com o PT, que introduza esse processo, que coloque qual foi a reação do conjunto da massa no conjunto da classe trabalhadora, de desilusão com esses governos, que viu que governos que utilizaram de todo um ataque à classe continuaram pagando a dívida externa, criando lei antiterror, criminalizando o movimento social e os trabalhadores. E é isso porque o povo venezuelano hoje, em sua grande maioria, vai para as ruas e odeia Maduro. é por isso que se mobiliza. E o papel de uma esquerda consequente, uma esquerda revolucionária, é se posicionar sobre isso. E aí, foi colocado muito bem aqui pelo Alejandro, aqui não é só a discussão da agressão imperialista, aqui nós todos temos acordo, mas tem que ir além. Tem que ir além no sentido de criar uma alternativa para o povo venezuelano. E essa alternativa hoje é nem Guaidó, nem Maduro. É construir uma alternativa com o conjunto do povo venezuelano para que o povo venezuelano possa criar um caminho que não é o caminho, nem o caminho da burguesia, mas é o caminho da classe trabalhadora organizada rumo ao socialismo. Então, é uma política capenga, é uma política que deixa a classe trabalhadora à mercê da direita. E se hoje a direita na Venezuela se fortalece, assim como a outra direita aqui no Brasil chegou ao poder pelas eleições, tem que ser um balanço, tem que ser feito um balanço dessa política que o amplo setor da esquerda teve. E se se repete esse mesmo erro na Venezuela, significa fortalecer a direita na Venezuela e não fortalecer uma alternativa para a classe trabalhadora. Boa noite. Sou professor Albano, sou professor do Colégio Pedro II e sou militante do PSTU. Eu acho que a história nos dá grandes ensinamentos e nós estamos diante de um grande ensinamento. o que é que a situação da Venezuela tem mostrado que tem que levar a nós, trabalhadores, juventude, a analisar. O quanto a classe trabalhadora, o povo de um país, pode ser levado a uma situação limite, porque uma variante de direção burguesa ocupou a frente de um movimento do ascenso da luta da classe para manter os limites da sociedade burguesa, da economia de mercado do Estado burguês e, com isso, derrotar um processo revolucionário. O século XX foi cheio. O século XX pós-Segunda Guerra Mundial, com o acordo entre o estalinismo e o imperialismo norte-americano, foi uma série de exemplos de capitulações a esse tipo de direção, porque, mais do que o discurso, é o que se pratica. Hoje, a Venezuela, depois de quase 20 anos de chavismo, ela mudou a sua situação na divisão internacional do trabalho, que é capitaneada pelos interesses do imperialismo? Não. Aprofundou. Um país cada vez mais dominado pela extração de um produto que é o petróleo. E aí, quando nós vivemos hoje uma crise que é só comparável à crise de 1929, que, diga-se de passagem, só fechou em 1945 com a destruição da Segunda Guerra Mundial. É aí que a economia voltou a crescer? É aí que tem o boom do Estado keynesiano-fordista, do Estado de bem-estar social nos Estados Unidos e na Europa Ocidental? Porque também tinha ameaça do comunismo. Por mais que aquilo ali não fosse comunismo, era uma economia estatal, não existia economia de mercado naquele campo. Então, o que é que nós vemos hoje? o chavismo, na prática, manteve a posição que a Venezuela tem que ter para os interesses de todos os imperialismos. E Chávez podia ter avançado. Se ele tinha um projeto socialista galvanizando o contra-golpe que foi dado contra ele pelo imperialismo e pela burguesia, ele podia ter expropriado todas as petrolíferas, ele podia ter expropriado toda a propriedade, poderia avançar no que é a proposta socialista verdadeira. Porque desde a época do Marx, vamos confessar, já pintou um monte de socialismo que a história jogou na lata do lixo. O lugar do chavismo é a lata do lixo da história. Peço que leiam a declaração da LIT. Tem uma hierarquia ali. Em primeiro lugar, contra o ataque do imperialismo. E aí temos, não vamos ter dúvidas, vamos estar do lado dos trabalhadores e do povo pobre venezuelano. Mas não se pode, nesse momento, fazer um balanço histórico de mais uma variante burguesa que atropela um processo revolucionário para manter mais do mesmo e, na verdade, o controle do capital sobre a classe trabalhadora a nível mundial. Tudo bem, gente? Boa noite. Eu sou Natália Rússia, eu sou daqui diretora do Sindipet R.J. e da Federação Nacional dos Petroleiros. Em primeiro lugar, eu acho que esse debate é muito importante, aqui, independente das divergências, eu acho que a gente tem que sair com uma tarefa de derrotar essa ofensiva imperialista, derrotar esse projeto de uma intervenção militar na Venezuela e conseguir lutar contra o boicote aqui do nosso país, porque eu acho que isso é muito importante para os venezuelanos, todo mundo que foi lá, falou isso, quem acompanhou o Esquerda Online viu essa questão, porque é realmente muito importante a gente lutar contra o boicote que está sendo feito e aí conseguir ajudar a desmascarar essa suposta ajuda humanitária, porque ajuda humanitária de verdade, como falou o André, é lutar contra o boicote. A outra questão que eu queria colocar mais em relação à polêmica é que lá na Venezuela eu acho que é muito claro que existem, na verdade, manifestações populares, existem lados nessas manifestações populares. acho que assim como no Brasil a gente viveu um pouco isso, é quando o país está totalmente polarizado, tem o lado dos coxinhas e tem o lado dos vermelhos e você tem que escolher um lado, não dá para você ficar em casa torcendo de fora ou chamar meia dúzia de amigos e fazer outra coisa, não dá, entendeu? Tem que escolher um lado e aí embora não tenha ainda a intervenção imperialista concreta, a guerra, existe uma intervenção imperialista já sendo construída, a guerra está sendo preparada, então não dá para a gente esperar as armas chegarem, os soldados invadirem para a gente tomar um lado, tem que ter um lado agora e a gente, e se existe um processo revolucionário, se existem lutas populares, eu acho que deveria avançar muito mais, eu sempre cito essa noção de que o chavismo ajuda na organização popular, tem brigadas, tem algumas coisas, mas também tem muita cooptação, a gente viu um pouco isso dentro dos movimentos sociais aqui no Brasil, uma certa cooptação das lideranças e uma certa, digamos assim, uma certa animosidade com quem não é cooptado, com quem tem mais críticas e tudo mais, isso existe no chavismo, eu sempre cito a história da própria PDVSA, eu sou petroleira, então foi uma história que eu vi, que foi que os trabalhadores ocuparam em 2002 a fábrica, expulsaram os gerentes da fábrica, porque os gerentes eram todos golpistas, estavam organizando o golpe contra o Chaves e aí quando o Chaves volta, ele repõe os gerentes que os trabalhadores tinham expulsado, então existe na verdade uma conciliação de classes que eu acho que aqui no Brasil a gente vem avançando, a gente pessoal, eu sou do pessoal também, esqueci de falar isso, a gente vem avançando de questionar essa conciliação de classes, questionar esse projeto de não avançar rumo às demandas mais fortes, mais profundas do povo, conseguir organizar o povo, dar o poder para os trabalhadores de fato, democratizar o poder para os trabalhadores, eu acho que realmente ali precisa avançar isso, agora, por onde vai passar esse avanço? Não vai passar fazendo unidade de ação com o Guaidó, porque ele exigir eleições e falar nem Maduro nem Guaidó é unidade de eleição com imperialismo, é unidade de ação com imperialismo, desculpa, tem que escolher lado, tem que ter lá manifestações populares e as manifestações populares que querem que o Maduro fique são as manifestações populares que a gente precisa participar, é isso, obrigada. Boa noite, sou o Buca, eu ia falar uma coisa, mas eu vou falar sobre outra depois da intervenção da Natália, porque ela falou de escolher lado, eu acho que nós temos sim que escolher lado, a questão é qual é a escolha de lado que nós temos que fazer, porque, por exemplo, aqui no Brasil existe um grande acordo da burguesia sobre a reforma da Previdência, apesar de que eles estão com dificuldade de aprovar, mas a Globo ela está batendo no Bolsonaro e o Bolsonaro está batendo na Globo, de certa forma, se você analisar dessa forma, eles estão em lados diferentes, de que lado nós vamos escolher para ficar, então esse tipo de apresentação é falacioso, por quê? Porque não coloca o seu ponto de vista das classes sociais, dos interesses materiais que estão em jogo, então o governo Maduro não é o lado dos trabalhadores e o imperialismo e o Guaidó é o lado da burguesia, certo? São dois, a burguesia briga entre si também, às vezes faz guerra entre si, certo? Mas nós não escolhemos um lado da burguesia para apoiar, porque os dois estão em guerra permanente contra a classe trabalhadora, e só com a organização autônoma independente dos trabalhadores contra todos os campos burgueses é que nós temos condições de construir uma verdadeira saída que não desmoralize, porque agora parte da classe trabalhadora diz eu não quero saber de socialismo, socialismo é o Maduro, as pessoas passam fome lá, então esse tipo de enganação é culpa também de um balanço da esquerda latino-americana, grande parte que fez apologia do chavismo e segue fazendo apologia do chavismo, então o lado dos trabalhadores não é o lado do Maduro, o lado dos trabalhadores, o Maduro, qual é o grande polêmico da burguesia lá? Um setor que a partir da exceção do Chaves com a renda petroleira acendeu uma nova burguesia que disputa espaço com a burguesia tradicional, a boli burguesia, o segundo homem mais rico da Venezuela é o Diosdato Caballo, um chavista, um dos principais chavistas da Venezuela, existe uma casta militar riquíssima, por isso que os militares não rompem com o Chaves com o Maduro em hipótese nenhuma a cúpula, porque existe uma casta militar riquíssima e existe uma disputa interburguesa ali. Então nós, para sermos responsáveis, se existe um processo de experiência, de uma luta de massa contra, uma ruptura de massa contra o chavismo por todo o resultado da sua história política e econômica, nós temos obrigação de discutir com eles que eles têm razão em ser contra o Maduro e tem que dizer para eles a saída não é o imperialismo, porque como a esquerda abandonou os trabalhadores na luta contra o Maduro e o chavismo, quando há experiência, ele só vê o imperialismo lutando contra o chavismo. Então, para poder de fato defender os trabalhadores, nós temos que estar dando razão à luta concreta, material deles pela sobrevivência, que hoje concretamente está sendo contra o governo Maduro. e dizer se houver uma intervenção imperialista, vamos lutar de armas na mão, porque o imperialismo vem aqui para saquear você também mais ainda do que está sendo saqueado. Então, a política consequente dos socialistas é não jogar ilusões num governo burguês, é não entrar num campo da burguesia que é o que a Natália na prática propôs, que o lado que ela escolhe é um dos lados burgueses e não o lado dos trabalhadores. Boa noite, companheiros. eu sou o Rodrigo, sou militante da oposição bancária e do PSTU. Assim, até para responder à Natália, nós somos quase todos aqui marxistas, acredito que todo mundo aqui reivindica o marxismo e acho que os marxistas não estão aqui para escolher um lado, A ou B. A gente não pode, não tem o direito de cair no maniqueísmo de que é o bem e o mal, a gente tem que construir uma alternativa revolucionária. O Marcelo também colocou aqui que 100% do problema da humanidade hoje é o imperialismo. O imperialismo é nosso maior inimigo, mas 100% do problema da humanidade é o capitalismo. A nossa luta é para destruir o capitalismo. E aí, se colocar ao lado de Maduro não ajuda. E não é de hoje, não é nesse momento que há uma ofensiva imperialista. A história da esquerda latino-americana tem sido uma capitulação a uma política nacionalista burguesa que Chaves e Maduro implementaram. O socialismo do século XXI, a proposta de uma quinta internacional é abandonar o programa da quarta e é capitular a política da socialdemocracia. A proposta de quinta internacional, o socialismo no século XXI, não é nada diferente do que o nacionalismo burguês vem propondo no mundo inteiro. nacionalizações de parte da economia para poder influenciar na economia. Não é isso que nós defendemos. Diante de uma ofensiva militar do imperialismo, a gente deixou isso bem claro, está na nota do PSTU, o Alejandro colocou aqui, vários companheiros repetiram, nós estamos no campo militar de Maduro sem apoio político a Maduro, é para voltar armas contra Maduro. Agora, nesse momento, não há, não se dá uma ofensiva imperialista. E Maduro é um inimigo. Maduro tem sido um entrave ao avanço da construção de uma alternativa socialista da luta dos trabalhadores, a perseguição sindical, enfim, acho que ninguém aqui também está defendendo Maduro. A questão é qual é o melhor caminho para a construção de uma alternativa revolucionária na Venezuela. Ela não é apoiando Maduro, como algumas correntes já fizeram dancinhas de apoio a Maduro, não é defendendo Chaves como alternativa chamando a unidade e ninguém aqui, que foi a acusação que nos fizeram de estar construindo unidade com Guaidó. Isso é um absurdo. Nós não estamos construindo unidade com Guaidó, nós estamos chamando a construção de uma alternativa socialista e nos colocando para enfrentar tanto o Maduro quanto o Guaidó. Agora a gente não pode fortalecer o chavismo para continuar exercendo uma ditadura na Venezuela com o povo sofrendo e sem nenhum avanço dos trabalhadores, aliás, com perseguição sindical. Boa noite. Eu sou Fernando, sou petroleiro, lá da refinaria Duque de Caxias, a oposição sindical lá. Bom, alguns companheiros perguntaram aqui se Maduro, o chavismo, é parte de um processo de sufocamento, de impedimento da revolução, se ele implementou durante todos os seus 20 anos de governo uma política que favorece o imperialismo, por que o imperialismo quer atacar a Venezuela agora? Existe uma resposta clara para isso. existe um enfrentamento das massas trabalhadoras contra o Maduro, contra o chavismo. A intenção do imperialismo, a política do imperialismo é impedir essa vitória dos trabalhadores, porque o chavismo não consegue mais ser o entrave, ser o bloqueio que ele tem sido à revolução dos trabalhadores venezuelanos. essa é a questão, não é? Quer transformar em derrota algo que poderia ser uma vitória, é isso. E aí nós, esquerda latino-americana, a esquerda, boa parte da esquerda venezuelana também tem responsabilidade nessa situação de hoje, porque, ao não apresentar alternativa para os trabalhadores, o primeiro que apareceu lá e falou estou do lado de vocês contra esse ditador que faz passar fome, que assassina. Esse é o problema. Aqui no Brasil, nós temos um Bolsonaro. Como que nós vamos ficar na luta contra um Bolsonaro se a esquerda, que está lutando contra a reforma da Previdência, que está lutando contra os ataques do governo, está ajudando um ditador assassino? É isso. Nós vamos fortalecer a direita lá na Venezuela se a gente não se coloca contra o Maduro e vamos fortalecer a direita aqui e toda a América Latina. O Maduro é a referência do socialismo. Se nós somos trabalhadores, se nós somos a esquerda, somos revolucionários, na boa, o trabalhador lá na refinaria não vai me escutar. Não vai me escutar. Por que eu... Esse é o problema. Temos que estar, no caso da... E temos que estar contra essa intervenção imperialista, justamente porque a política do imperialismo é de derrotar a massa trabalhadora venezuelana. E, no caso de uma intervenção, temos que estar, sim, do lado, militarmente, do lado, temos que estar do lado dos trabalhadores venezuelanos. Temos que fazer, como existe lá hoje, a intersindical dos trabalhadores, independente, que não defende, que luta contra o Maduro, está junto com as massas, organizando greves contra o governo do Maduro, e que organiza os trabalhadores contra a intervenção imperialista também. Boa noite a todo mundo. Eu sou Genilda, sou da Resistência, uma corrente interna do PSOL. Primeira coisa que eu queria valorizar muito é o fato do Sindicato dos Petroleiros, aqui do Rio de Janeiro, ter promovido o debate. Acho que é o primeiro, inclusive, sindicato que toma essa iniciativa, e a importância tem não só pelo debate em si, das ideias, das diferenças, mas pelo perigo que a gente está vivendo nesse momento e que foi apontado aqui pelos três debatedores nas suas aberturas. Eu acho que isso tem que ser um exemplo para o conjunto do movimento dessa cidade do Brasil. A gente tem que ser rafileiras em defesa do povo venezuelano. A segunda coisa é o próprio debate. já deu para ver aqui que tem pelo menos duas posições diferentes e eu queria me alinhar com aqueles camaradas, companheiros e companheiras que estão vindo aqui para dizer qual é a nossa hierarquia diante desta ameaça que nós estamos vivendo. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Quem no sábado tinha certeza absoluta que não ia ter uma invasão militar na Venezuela? com todas as provocações que foram feitas na fronteira? Quem de nós tinha certeza absoluta que ia ser uma derrota, e eu concordo com o André, a tentativa da suposta ajuda humanitária ao povo venezuelano? Porque a ameaça é real, camaradas. Alejandro tem razão quando diz que ainda não existe uma guerra. Agora, o drotiquismo que eu aprendi, inclusive com o Alejandro, não dizia que apenas na invasão militar e imperialista os revolucionários ou os militantes ou os ativistas, não precisa nem ser marxista, revolucionário, não sabem qual é o lado e qual é o enfrentamento prioritário que ele tem que ter. Diante de qualquer ameaça imperialista, que pode ser militar, e essa é a ameaça extrema, quando todas as outras falharam? Ou vocês acham que o povo venezuelano, que não é o governo venezuelano que vai ser derrotado, é o povo venezuelano que vai ser derrotado pelo imperialismo, não pode ser derrotado pela fome? Não pode ser derrotado e desmoralizado porque não tem remédio, por causa do boicote? A gente precisa mesmo chegar à invasão militar ao extremo do ataque imperialista para saber qual é o lado e qual é a nossa hierarquia? O que a gente está discutindo aqui é que não. A nossa hierarquia começa pelo combate, pela luta sobre a forma que seja necessária na primeira ameaça imperialista, companheiros e companheiras. Não na última, é na primeira, porque esta primeira pode determinar o destino do povo venezuelano, não é só a invasão militar. Então, respondendo a pergunta que foi feita aqui, qual é o nosso lado? O nosso lado é da luta de resistência do povo venezuelano contra o ataque que já existe do imperialismo, que já existe. Não esperemos a invasão militar para nos somarmos a essa luta. e acho que esse aqui é um ponto de unidade em todos nós. Eu vou tentar ser rápido, porque o tempo daqueles que se colocam contra o Maduro é muito curto, então eu vou tentar ser rápido, mas eu vou ler um trecho rápido. Provavelmente os senhores que já estão mais familiarizados com o assunto já ouviram falar, mas não sei se leram com detalhes. Um vídeo publicado pelo chefe turco, Goksi, nas suas contas no Instagram e no Twitter mostraram servindo e salgando um cordeiro para o presidente da Venezuela, Ligualdad Maduro, e para a primeira dama, Cília Flores, e um almoço em Istambul na Turquia durante uma escala de volta de Maduro, da China. As gravações mostram o presidente comendo, fumando um charuto tirado de uma caixa gravada com o seu nome e cobrindo-se com uma camiseta com a imagem do chefe, enquanto Flores se serve do cordeiro que se autobá e corta na mesa. O vírus já foi deletado. Aí o Maduro fala isso é apenas uma vez na vida. Enfim, isso é apenas para mostrar para os senhores o que alguns defendem aqui como um governo do povo, uma pessoa que está preocupada com a população, com o bem-estar do povo, e, naturalmente, isso me traz logo à mente, não sei se trouxe a mente dos senhores também, duas figuras muito populares aqui, eu digo populares porque tiveram muitos votos, que são o senhor Sérgio Cabral, que também, enquanto a população do Estado do Rio de Janeiro passa por diversos problemas, ele tem aquele hábito de comprar joias na Gasterne e outras joalherias, e o nosso amigo Eduardo Cunha, que também gostava de algumas farras na Europa com dinheiro público em hotéis, restaurantes de luz, então isso está muito próximo, esse governante do povo, e que, infelizmente, tem sido utilizado pela direita como uma referência do socialismo. Inclusive, eu posso afirmar que milhões de votos que Bolsonaro teve foram graças a essa vinculação do PT a essa figura, porque, e essa vinculação não é uma vinculação fantasiosa, porque a presidente do PT é declaradamente apoiadora, assim como muitas outras pessoas do PT, são apoiadores desse governo. Então, o apelo que eu faço aos senhores é o seguinte, nós não podemos deixar o anti-imperialismo, o anti-americanismo, seja que nome quiser dar, ofuscar, eclipsar a razão e a lógica. É claro que não tem ninguém aqui do lado dos Estados Unidos, não tem essa de qual é o lado, se é Estados Unidos ou Venezuela. Os dois lados são dois lados podres, a sociedade americana é podre, os políticos americanos são podres, sem moral, sem valores, mas nós não podemos deixar esse anti-imperialismo, eclipsar a razão e apoiar um genocida psicopata como esse cara. Tenho dito. Boa noite a todos, eu sou o Pedro, eu sou da Juventude Rebeldia, acho que primeiro aqui é saudar os espaços que o Sindipeta tem um papel muito importante, aí está realizando o debate, que acho que é importante todos os espaços dos trabalhadores, espaços do Antil, estejam realizando esse debate tão importante atualmente da conjuntura. E acho que existem várias posições, e eu queria pegar um elemento que o André colocou aqui para destacar, para a gente entender, para refletir um pouco, que ele colocou que o interesse dos Estados Unidos é relacionado à questão que o Maduro e o Chaves representam a continuidade da Revolução do Caracasso. E eu acho que, na verdade, o Chaves e o Maduro é um subproduto do Caracasso, mas não é a continuidade. Pelo contrário, como o próprio Alejandro colocou, o Chaves participou do exército, da parte do exército, das forças armadas, que continuou na repressão, não se rebelou. Durante o Caracasso, o exército se dividiu, uma parte saiu, parou de reprimir, mas o Chaves e o grupo dele, o Diodado Cabelo, continuou a repressão. Se a gente for ver, em 2002, quando teve uma tentativa de golpe na Venezuela, quando teve o lockout, os próprios trabalhadores criaram, nos seus trabalhos, locais de trabalho, nos locais de estudos, comitês para estar resistindo ao lockout. E, quando acaba o lockout, o Chaves acaba com todos esses agrupamentos e traz de volta os golpistas, de 2002. Então, que continuidade da Revolução é essa? Na verdade, o Chaves é apenas um governo burguês, que conseguiu surfar no preço do petróleo, conseguiu trazer alguns pequenos avanços, mas é um governo burguês. E aí, quando os camaradas colocam que, nos momentos decisivos, tem que apoiar um lado, no Brasil, ou é o PT ou os Verde Amarelo, na Venezuela é o Guaidó ou o Maduro. Na verdade, a gente tem que construir a independência de classe em todos os momentos, inclusive nos momentos da serramenta da luta de classes. Agora que a gente trazia uma alternativa dos trabalhadores, porque, se não existe agora, quando é que vai existir? A gente sempre apoiando o menos pior, o governo burguês mais progressivo ou o menos pior. Porque, e também, qual progressivo é esse governo? Junto com China, com a Rússia, e a realidade material, a campanha que se faz hoje em dia, que o próprio Chaves falava, que era o socialismo do século XXI, e a gente não pode esquecer dos problemas que têm ocorrido na Venezuela, de fome, falta de remédios e isso. E toda a campanha que se faz internacionalmente do socialismo é que a Venezuela é o socialismo. Então, acho que, e a gente está reforçando o campo político. Obviamente, no momento militar, a gente tem que estar no lado contra o imperialismo, mas no campo militar não é dar apoio político. O campo militar é uma coisa e o campo político é outra. A gente, se tiver uma intervenção, se as tropas dos Estados Unidos tentarem invadir, a gente vai estar lá pedindo armas para estar resistindo contra os Estados Unidos. Mas não é um apoio político, a gente não pode apoiar o menos pior, a gente tem que construir um campo da independência de classe. Companheiros e companheiros, boa noite. meu nome é Eduardo Henrique, eu sou diretor aqui do Sindicato da Rijota e da Federação Nacional dos Petroleiros. Gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer, o agradecimento por a gente ter realizado esse debate, porque foi realmente bastante produtivo. E queria, mais dez segundos aí da mesa, antes para dizer que a gente vai estar passando abaixo-assinado aqui também contra as perseguições políticas que estão acontecendo na Petrobras, contra três companheiros diretores do Sindicato, e depois a gente vai passar aí. Não é só ganhar mais 30 segundos aqui para falar. Não, brincando. Esse fim de semana foi bastante interessante, porque eu tive a oportunidade de conhecer alguns companheiros venezuelanos da Associação Nacional de Imigrantes da Venezuela, que estiveram na Coordenação Nacional da SSP com lutas. E é muito interessante a gente fazer esse debate com os companheiros que estão lá e estão enfrentando esse estado de fome e esse estado repressor que é o governo Maduro na Venezuela. E aí eu queria, na verdade, repetir algumas perguntas aqui, já que vai passar para a mesa, colocar algumas perguntas interessantes que já foram debatidas aqui. Eu queria dar justamente esse tom. Chaves e Maduro ajudaram, favoreceram a organização popular? Porque tem uma opinião aqui que diz que favoreceram a organização popular. E não é isso que a gente está vendo lá. durante todos esses anos a Venezuela teve rumo ao socialismo? Porque também seboçou essa avaliação aqui. Não é isso que a gente tem visto. Qual o papel das esquerdas durante todo esse tempo? É esse debate que a gente está fazendo aqui, que existe, vamos dizer, duas posições que foram colocadas aqui, mas é esse debate que a gente tem que fazer. Tenta-se desenhar aqui que só existem dois campos. Pois, muito bem, se existem dois campos, eu coloco de outra forma, mas se existem dois campos, não dizer hoje fora Maduro, não dizer hoje fora Maduro é defender um governo de continuidade da colonização, de fome, de uma burguesia produzida dentro do próprio seio do chavismo, é defender a continuidade da opressão do povo venezuelano. Eu acho que essa não deve ser a opinião dos companheiros, mas se a gente coloca dessa forma, é dessa política. E qual é a forma correta? é derrubar Maduro, impedir a invasão imperialista, nem Trump, nem Maduro, justamente pela mão dos trabalhadores, pela organização dos trabalhadores. Nós só vamos construir esse campo se não se tentar dourar a pílula do Maduro, não se tentar vacilar na hora de colocar uma posição classista, na hora de colocar uma posição que não seja alinhada com esse governo Maduro. porque escolher o lado é o escolher do lado da classe trabalhadora, e Maduro não está do lado da classe trabalhadora. E também, dizer aqui que a gente está, Janilo falou aqui, o companheiro falou, que nós estamos, desde o primeiro momento, contra o imperialismo. E nós estamos, desde o primeiro momento, contra o imperialismo, inclusive, contra os governos de conciliação de classe em toda a América Latina, como foi o projeto Charles, o projeto do Lula, o projeto desses governos que têm muita contribuição na vitória dos governos de direita que venceram. E, aliás, há que se respeitar a eleição? Sinceramente, essa, eu não entendi. bom, vou tentar ser mais tranquilo e menos argentino no fechamento do que fui na abertura. É paixão na discussão, mas tenho muitos anos de militância e, sem paixão, você não milita e não luta. Não pode fazer isso. Bom, volto a agradecer o sindicato, volto a reivindicar, do mesmo jeito que se nilda esse fato aqui. Um sindicato de trabalhadores discutindo com a esquerda problemas políticos mundiais. Tomara que isso se repita, se faça uma costumbre e se estenda a outros sindicatos. Agora, vou pegar uma coisa que falou Marcelo. Mesmo que não tenha coincidências com ele no que ele desenvolve, tenho acordo com um problema. A questão principal passa a ser a metodologia e os critérios com que você analiza a realidade. Quando se tem diferenças, como aqui evidentemente tem e tem uma divisão, tem que ir qual a metodologia de análise que leva a essas diferenças, porque não só estamos discutindo fatos, estamos discutindo critérios com que se analiza e com que se foca a política. Após, vou terminar com esse problema. Marcelo coloca o 100% dos problemas do mundo é o imperialismo. Esse é o seu critério. O critério organizador de toda a sua política é esse aí. Vamos ver. Se o que você quer dizer, o principal problema do mundo é o imperialismo, tem razão. mas se você coloca que o único problema do mundo é o imperialismo está errado. Eu sou marxista. Tem diferentes sectores sociais, tem uma burguesia imperialista e tem burguesias nacionais. E tem outros sectores na vida. Você simplifica tudo, agora vou pegar outra fala que extrema ainda mais, de um jeito tal, que tudo aquele que tem um roce com imperialismo, mesmo sendo do burguês irracionário está no meu campo, porque o problema é da rota do imperialismo e você não tem luta contra as burguesias nacionais, agentes, burocracias sindicais, sumiu do mapa isso. Isso que eu chamo a teoria dos campos, que reemplaza a teoria marxista das classes e a complexidade da coisa por blanco e preto, quem vai ao fundo é Natália, tem coxinha e tem nós. Natália, a vida é muito mais complexa, muito mais complexa, porque tem trabalhador que vai nas mobilizações com coxinhas e eu gostaria que você falasse com os petroleiros e metalúrgicos com o que eu falo da Venezuela e fale para eles que são coxinhas. Te convido, te convido. Do mesmo jeito que se falava que quando os petroleiros de aqui lançaram uma luta pela Petrobras 100% estatal junto com o conflito de camioneros foram chamados de coxinhas porque essa luta era bolsonarista. Então você tem que ser consecuente na sua análise. Mas eu te convido Natália a falar com petroleiros e metalúrgicos veneuxeranos a ver se eles são coxinhas porque eles estão opostos aos chaves. É um erro fazer política desse jeito e não vai ter política certa com essa metodologia de análise. agora eu tenho lado eu tenho lado dos trabalhadores minha primeira visión é que é o melhor para os trabalhadores e a partir dela ter uma complexidade na vida de situações tem uma estratégia e tem uma táctica tácticas pode ter muitas vai depender da circunstância concreta mas tem uma estratégia determinada pelo Marx que eu ainda reivindico a história da humanidade a história da luta de clases e a luta de clases básica não entre coxinhas e outros senão entre burguesia e proletariado você Natália abandonou o marxismo tudo bem pode fazer isso mas seu racionamento esse sua política não é uma política marxista agora vamos a segunda questão uma pergunta muito importante que não lembro o nome do camarada por que querem derrocar o Maduro se o cara já era proimperialista para que trocar uma pergunta muito importante primeiro se vocês me perguntam a primeira preocupação do imperialismo e da burguesia venezuelana é evitar que Maduro seja derrocado por uma explosão popular tipo Caracasso essa é a primeira preocupação e a partir de lá discute como mudar preocupação mais estratégica ficar ficar com 100% do petróleo que agora tem 50 qual o mecanismo de racionamento que aqui está colocado eu tenho de apoiar a entrega de um 50% do petróleo imperialismo e tenho que defender o governo que faz isso tenho que aceitar que uma parte aliás do petróleo venezolano do território seja entregado a outras burguesias como rússia e china porque o cem por ciento é pior então eu defendo quem entrega 50% porque 100% é pior esse é o mecanismo de racionamento que vocês têm eu defendo como defendem os camaradas petroleiros aqui PDVSA 100% estatal nas manos dos trabalhadores não 50% na mano do imperialismo e 50% nas manos da boliburguesia é o que estou defendendo vocês são petroleiros entende o que estou falando porque mesmo disfrazado de empresa estatal o Lula acabou e continuou a entrega da Petrobras mas o mecanismo de racionamento aqui é melhor o Lula porque entregou 50% da Petrobras essa palavra de ordem aqui a palavra de ordem é 100% estatal e isso nos faz fazer um balance do governo Lula e Dilma Gwyn ele entregou o petróleo venezuelano e o Presal terceiro elemento de racionamento con Xenilda debate nós não podemos esperar porque se já está vindo vamos ver camaradas se você olha o processo da revolução rusa tinha uma dinâmica que era feroz antes da luta contra Kornilov houve jornada de julio que foi uma insurrecção em Petrogrado derrotada perseguição aos bolcheviques lenina clandestinidade Trotsky preso o enemigo principal era o governo provisional vem o golpe de Kornilov que estava se preparando já de antes e aí en ese momento a linha era unidade de acción con o governo de Kerensky recién aí Xenilda sua política e a política dos mencheviques e socialistas revolucionários que na defensa daquele governo democrático entre aspas falavam como vem Kornilov nós temos que apoiar esse governo esse é um mecanismo se bem na luta eu não tenho dúvida como fizeram os bolcheviques que foram que nos garantiram defender o governo mas para que defenderam nunca deram apoio político vocês estão dando eu defendo o governo de Maduro estão falando isso não estão falando que diz Trotsky defendo a Venezuela contra o imperialismo vocês falam eu defendo o governo Maduro estão falando isso aqui então nunca damos apoio político como falava Lenin disparar contra Kornilov apoiado no ombro de Kerensky para que primeiro para derrotar Kornilov e o imperialismo mas segundo se isso vai para lá derrubar o governo de Maduro eu fiz isso na Argentina não fiz fiz com miles de pessoas tivemos nas Balvinas acabou a guerra con a derrota lá não foi triunfo e saímos nas ruas a derrubar a dictadura militar e conseguimos para isso os bolcheviques disparar contra Kornilov depois do governo de Kerensky acabou derrubaram derrubaram Kerensky e o que estamos discutindo na verdade não é um problema táctico ou uma questão apenas de análise mas ela está estamos discutindo de estratégia estamos discutindo entre aqueles que ainda reivindicamos a possibilidade de construir organizações operárias revolucionárias para dirigir uma revolução socialista segundo modelo da revolução rusa e aqueles que já não acreditam nisso e então nos chamam a apoiar diversos governos burgueses progressistas porque isso é o possível caras eu não vou pagar o preço do fracaso do PT e do fracaso do Xavismo não pago falo minha proposta é diferente dessa e se não faço isso nunca mais vai ter uma revolução no mundo porque todas as revoluciones vão ser reventadas por essas direções traidoras e pela esquerda que le capitula essas direções traidoras pior ainda vai dirigir a direita o imperialismo fico aqui muito obrigado a camarada gente eu primeiro queria dizer que concordo com o companheiro Alejandro quando ele fala que a vida é complexa e a nossa análise tem que ser complexa e a nossa ação tem que levar em conta essa complexidade acho que desse debate aqui ficaram evidentes as nossas convergências todos somos contra o imperialismo todos somos contra o capitalismo as duas coisas vêm interligadas todos têm a compreensão embora não tenha sido falado explicitamente que com a evolução do capitalismo o desenvolvimento do capitalismo e as suas contradições se acirrando tende a se acirrar também a luta de classes acho que temos acordo também e não há ilusão que não há ilusão entre nós de que aquele caminho que talvez em algum momento em algum lugar tenha sido possível de uma sucessão de reformas levando a uma passagem tranquila para o socialismo ela hoje não está dada não está dada então aquele caminho transformações paulatinas e tal reformas votadas no parlamento isso não está dado não temos ilusão quanto a isso enquanto um caminho viável possível nas condições que nós vivemos para chegar no socialismo também temos acordo e eu falei isso na primeira intervenção de que Chaves e Maduro não são socialistas e os seus governos não são governos socialistas a Venezuela não é um país socialista ainda que o termo socialismo tenha sido incorporado no discurso de várias formas o socialismo do século XXI a revolução bolivariana colocada como uma revolução socialista mas na minha meu entendimento eu acho que isso é comum a todos não é isso é um processo popular pode ter vários nomes talvez nós tenhamos diferenças quanto a interpretação dos avanços obtidos eu tive a oportunidade de visitar a Venezuela eu vi com os meus olhos 2 milhões de habitações 8 milhões de pessoas saindo da rua e morando em condições não é pouca coisa mais que dobrar o número de estudantes universais não é pouca coisa 21% do orçamento para a saúde não é pouca coisa teve avanço na organização popular teve é o avanço que nós queremos não não queremos não é o tipo de avanço mas teve mobilização teve avanços e tem contradições com o imperialismo ainda que a Venezuela venda petróleo para os Estados Unidos esteja interligada ao mercado mundial que é capitalista tem contradições com os Estados Unidos tanto no campo material porque tem controle sobre riquezas estratégicas que interessam aos Estados Unidos como tinha o Iraque como tem a Síria ainda não é? tem contradições com os Estados Unidos tem contradição porque qualquer processo que devazam as demandas populares e organizam os trabalhadores a população pobre entra em contradição com o que pregam os Estados Unidos sua ideologia tem contradição e como a vida é complexa nós temos que levar em conta essas contradições na formulação das nossas ações e aqui nós temos acordo que a superação dos problemas da maioria da humanidade da classe trabalhadora só se dará no socialismo e o caminho para o socialismo é um caminho revolucionário nós temos acordo quanto a isso então é importante a cada momento a gente tentar entender quais são as condições que mais contribuem para a organização da classe trabalhadora para o processo revolucionário socialista eu pergunto é um governo fascista ajuda a gente a organizar os trabalhadores para chegar no socialismo eu diria que em geral não porque um governo fascista vai prender as lideranças dos trabalhadores vai assassinar mais abertamente porque também nos governos democráticos burgueses as lideranças são assassinadas o campeão disso são os Estados Unidos assassinam líderes sindicais líderes partidários de esquerda mas num governo fascista você não tem o mínimo de oxigênio o mínimo de liberdades democráticos para organizar a população para avançar nas suas lutas no nosso entendimento avançar no rumo da construção revolucionária do socialismo votar no Haddad é o nosso sonho dourado? não mas era o possível naquele momento para evitar um governo que pode descambar para um governo ditatorial total que parcial já é pode descambar para isso então quando nós votamos no Haddad nós não estamos dizendo que o Haddad personifica a condução de um caminho revolucionário da classe trabalhadora para o socialismo não nós estamos dizendo que o voto no Haddad impede um retrocesso maior e garante um mínimo de oxigênio democrático de conquistas e liberdades democráticas porque democracia só vai ter no socialismo mas liberdades democráticas que permitam que a gente se mantenha organizado enfrentando a luta ajudou a derrubar o governo da Líbia o que é a Líbia hoje? a Líbia é um país de miseráveis de pessoas que não tem qualquer direito é um país destruído é um país fragmentado ajudou isso? ajudou a Ucrânia com o governo fascista que coloca todos os partidos progressistas de esquerda socialistas e comunistas na ilegalidade e na clandestinidade ajudou? ajudou a luta dos trabalhadores? não os trabalhadores estão em condições muito piores do que estavam antes ajudou na Síria o país hoje fragmentado que mesmo assim conseguiu resistir às tentativas via Estado Islâmico que foi criado pelos Estados Unidos que depois foram lá combater e agora estão tirando as tropas para favorecer a divisão interna da Síria que é o maior risco e ajudou isso ajudou os trabalhadores de Síria passaram a laçar de um liberal é um neoliberal mas que pelo menos tinha condições de ter um parlamento eleito com pluripartidarismo de ter os sindicatos etc para a luta dos trabalhadores que essa sim é o central para a condução do processo revolucionário então a alternativa na Venezuela é a construção sim de um caminho revolucionário não tem que encher como foi falado aqui não tem que dourar a pílula do Maduro como se ele Maduro fosse o cara que vai levar a Venezuela para o social não vai aqueles processos todos dos países que eu citei aqui que nos anos 90 tiveram experiências aí a interpretação mesmo com contradições com imperialismo com elementos anti-imperialistas elementos anti-neoliberalismo alguns mais à esquerda outros menos mas que tiveram essas características tem limites e entendo que no caso da Venezuela esse teto está muito próximo das reformas possíveis dentro do capitalismo está muito próximo então nós temos acordo que o processo lá tem que avançar para o socialismo tem que organizar os trabalhadores o poder que nós queremos não é de um líder mágico Chaves Maduro sei lá quem o poder que nós queremos é dos trabalhadores isso tem que ser conquistado tem que haver avanços nesse sentido desde já na condução das empresas sim nos comitês populares do poder popular e na condução das políticas sim de estatizar de expropriar de colocar sob controle da população dos trabalhadores organizados o processo por isso nesse momento aí eu faço a crítica nenhum nem outro favorece a um lado não tem essa alternativa construída de parte do que tem hoje para uma revolução socialista se cai o Maduro vem o imperialismo vem uma direita mais sanguinária que vai destruir tudo que foi feito vai destruir vai atrasar o processo revolucionário não vai avançar não não vai fazer avançar vai destruir vai fazer recuar então nesse momento o apoio é a soberania da Venezuela é a soberania do povo venezuelano não é o apoio ao governo Maduro como a síntese de um futuro maravilhoso não é isso mas atacar o Maduro e dizer que Maduro tem que sair é favorecer o imperialismo diretamente isso está tão claro isso está tão claro então temos unidade nessas coisas devemos continuar o nosso debate eu acho importante que esse debate ocorra o Alejandro quando eu fui beber água ele pediu desculpa pela sua exaltação não tem que pedir desculpa não a exaltação faz parte do processo a gente defender as ideias com veemência não quer dizer que você não esteja respeitando a opinião dos outros todos respeitaram acho que foi importante esse tom do debate devemos continuar e devemos fortalecer a nossa unidade contra o imperialismo contra a ameaça de intervenção militar pela soberania da Venezuela e para que o povo venezuelano tenha as condições de ele soberanamente decidir o seu destino obrigado por falar em agente imperialista amanhã vai ter um acabou de chegar às 22 horas amanhã vai estar um aqui que é o Gaidó reunido com o Bolsonaro para discutir como seguir a agressão imperialista ofensiva imperialista em curso não no futuro em curso a Venezuela eu acho que existe uma dimensão do debate eu queria mais uma vez dizer parabenizar o Cid Petro os companheiros da diretoria acho que o debate normal tranquilo vou fazer a polêmica normal acho que é assim mesmo mas há uma dimensão prática de quem realmente quer batalhar contra a agressão imperialista da Venezuela defender a soberania da Venezuela e começa amanhã em Brasília fazendo um protesto contra a presença de Gaidó aqui no Brasil assim se constrói o antiimperialismo de fato e continua por denunciar o bloqueio certo está se roubando o dinheiro da Venezuela nos bancos 30 bilhões a melhor ajuda humanitária que se pode dar à Venezuela é liberar os 30 bilhões de dólares para que o povo venezuelano possa minorar os problemas econômicos e sociais que existem hoje na Venezuela então nossa primeira segunda além de protestar contra Gaidó e Bolsonaro porque nós temos uma obrigação estamos no Brasil somos brasileiros temos que protestar que o governo brasileiro apoie esse golpe porque hoje nós estamos discutindo um pouco a agressão imperialista mas há uma tentativa de golpe dentro da Venezuela pelo Gaidó já há uma tentativa de golpe e o Bolsonaro apoia e o Trump apoia e o governo da Colômbia apoia então nós temos uma obrigação por estarmos aqui no Brasil de lutar contra o governo Bolsonaro lutar contra essa reunião de amanhã assim se faz anti-imperialismo de fato e lutar contra o bloqueio certo? essa é a nossa obrigação como revolucionários aqui não tem eu acho que nós não nos dividimos na mesa entre os que apoiam Maduro e Chaves e os que apoiam o imperialismo isso é uma falsificação uma discussão mecânica está errado isso tanto Eduardo como eu falei fiz críticas ao governo Maduro em relação ao processo falei inclusive a perseguição que houve no dia 18 agora a mobilização dos docentes universitários de lá não tem essa discussão certo? nenhum problema nenhum problema certo? aqui a discussão é outra acho que é uma discussão política de caracterização e de programa veja só os companheiros falaram que não há ainda uma agressão imperialista não há uma guerra agora agressão imperialista e há conflitos na fronteira e há bloqueio econômico então é preciso ter o fator inicial da guerra o bombardeio e tal para que os revolucionários se coloquem centralmente contra o imperialismo essa é a posição que o senhor falou se tiver a guerra aí nós estamos mas sem a guerra não aí eu queria pedir licença aos companheiros para fazer um debate mais aqui entre velhos camaradas certo? com os companheiros da Liga Internacional dos Trabalhadores vocês sabem que agora no dia 20 de março a guerra a segunda guerra do Iraque começou no dia 20 de março de 2003 durou 11 anos certo? a direção da LIT soltou uma nota com quem eu tenho acordo um mês antes da guerra no dia 12 de fevereiro de 2003 certo? e o que que diz a nota da direção da LIT na época sobre a guerra do Iraque tá? é disponível na internet é uma nota pública tá no site da LIT do PSTU toda ação toda organização unitária que se configure contra a guerra assume nesse momento um papel muito progressivo porque enfrentam em forma objetiva os planos imperialistas hoje a palavra de ordem central é parar a guerra um mês antes da guerra é parar a guerra e podemos sintetizá-la em uma palavra de ordem não a guerra fora tropas imperialistas do Oriente Médio porém já há uma discussão com aqueles que dizem nem Bush nem Saddam ou como se viu no Fórum Social de Porto Alegre nenhum fundamentalismo essa política do justo meio do justo meio a partir do momento em que as tropas invadam se transforma em um aval a invasão pela via da omissão sabemos que o fato de Saddam Hussein ser um tirano que oprime seu povo e as minorias leva a uma desconfiança justificada nas ações desse ditador que é aproveitada pelo imperialismo esse recurso hipócrita do imperialismo que antes se apoiou Saddam ecoa em várias correntes que se dizem de esquerda no sentido de uma pretensa neutralidade entre ambos os bandos não há lugar para vacilações nesse campo estamos incondicionalmente ao lado da nação agredida contra o imperialismo em caso de agressão estaremos sem que isso signifique prestar qualquer apoio político ao governo Saddam ao lado militar do Iraque contra o imperialismo essa é a posição da LIT de 2003 não há fora Saddam na nota não há fora Saddam na nota eu repito Maduro é um cara legal perto do Saddam concorda ou não e não há fora Saddam na nota qual é a posição da LIT hoje nota publicada no dia 14 de fevereiro qual é a posição da LIT hoje hoje as gigantescas mobilizações na Venezuela não são contra o imperialismo se não contra o governo nesse marco manifestamos que nossa localização política é participar das mobilizações contra Maduro as que dirige Gaidó posicionando-se catacoriamente pelo fora Maduro e contra a intervenção imperialista Albano dito na nota da LIT nossa política se centra em dois eixos fora Maduro em primeiro lugar e fora o imperialismo da Venezuela aqui está a nossa diferença não é apoiar Chaves ou apoiar Maduro aquele anti-imperialismo de 2003 da LIT baixou a guarda acompanhamos agora é o neném que vocês criticavam em 2003 agora como foi visto aqui desfilou as intervenções do PSTU aqui é centrar o combate a Maduro no meio da ofensiva imperialista centro toda a diferenciação com Maduro bastante importante para a esquerda fazer esse debate aqui sobre o histórico do que é o socialismo do século 21 e aonde ele está chegando essa farsa como se colocou aqui na mesa de conjunto e agradecer aos debatedores aqui o Alejandro Iturbi economista editor da revista Correio Internacional e dirigente da Liga Internacional dos Trabalhadores o André Freire historiador colunista do Esquerda Online e militante do Resistência pessoal e o Eduardo Serra professor do programa de Engenharia Ambiental da UFRJ pró-reitor de graduação da UFRJ e do Comitê Central do PCB muito obrigado 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 Obrigado